Para quem não me conhece, eu sou a professora Liliana Maral, sou a própria reitora de graduação da Universidade e a gente está começando aí um trabalho de intensificação das oportunidades de discutir o ensino de graduação. Muita dessa intensificação vai acontecer sendo patrocinada, promovida, organizada pelo EA2, a Sueli está aqui e não me deixará mentir, com apoio também do GGPE, que é o Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais e dentro então de uma política que é da quarentena de graduação, de focar na qualificação do ensino de graduação no sentido de que ele seja um ensino mais ativo, mais alinhado, vamos dizer assim, com o perfil dos estudantes atuais e a gente entende que tem aí alguns passos para serem dados nessa direção. Então a gente começou discutindo com os coordenadores dos cursos, de graduação, a situação dos seus cursos a partir de indicadores, indicadores por exemplo de evasão, aprovação, coisas do gênero, começamos com os coordenadores tendo então definido um pouco prioridades, discutindo com os coordenadores das unidades de ensino. Então é um processo na verdade de construção de uma mudança institucional relacionada ao ensino de graduação. Então teremos várias oportunidades e hoje é uma delas e a gente um pouco inaugura um dos programas que fazem parte dessa iniciativa. A Sueli vai dar alguma informação sobre isso e eu convidei então para vir o Paulo, que eu conheço bastante, que é o Paulo Marcondes, que já foi aqui colega nosso na Unicamp, como funcionário pesquisador há algum tempo atrás. O Paulo é médico de formação, mas acabou fazendo a pós-graduação dele na Engenharia Elétrica e focado em questões de computador e ensino. Ele era o homem do computador na época, junto na medicina. E eu conheci o Paulo há muito tempo atrás e nós juntos coordenamos, existe um programa de desenvolvimento docente para o Brasil inteiro, que não é coordenado pela Unicamp, a gente participa dele. E nós nos conhecemos desde aquela época e o Paulo teve uma trajetória então de que trabalhou aqui e depois ele se tornou professor na Faculdade de Medicina em Marília, onde basicamente o ensino é através, é baseado em problemas, ele teve bastante experiência com a implantação, desenvolvimento de um curso maduro, vamos dizer assim, em PBL. E hoje ele está na Universidade Federal de Santa Catarina ajudando a organização e implantação de um novo curso de medicina que também é baseado em metodologias ativas, que essa é a tônica da expansão das escolas médicas que está acontecendo no Brasil. Então o objetivo hoje, trazer o Paulo de manhã, ele já conversou sobre a questão dos recursos eletrônicos e agora à tarde o objetivo é conversar com vocês sobre como estratégias tipo educação ou organizagem baseada em problemas por projetos, como é que a gente faz para utilizar mais isso ou entende o conceito e reconhece que às vezes está fazendo sem saber. Então o Paulo vai nos ajudar porque ele tem bastante experiência em ter transitado, não só nas instituições onde ele trabalhou, mas o Paulo é bastante convidado para discutir esses assuntos de metodologia ativa em muitas universidades no país inteiro. então é a situação assim, no mundo real, entendeu? O que tem que ter visto no mundo real, não no mundo teórico. Ou das pessoas as dificuldades e já sentiam muito quais são as dificuldades. Ou de ser um facilitador de aprendizagem nessa situação, ou de tentar coordenar pessoas para se tornarem facilitadores de aprendizagem nesse perfil. Só para falar rapidinho então da questão dos programas que eu e a dois estão fazendo. Boa tarde, eu sou Sueli Polidoro, sou da Faculdade de Educação e agora estou na coordenação do EA2. EA2 é um espaço para os professores, desculpa se eu me repito para alguns, mas acho que é interessante vocês conhecerem. Ele fica lá no CB, em cima do Centro de Memória, ali no segundo andar. E é um espaço assim, para o professor se quiser usar como um office, especialmente quem está em outro campo, que não daqui de Campinas, que você deu um professor visitante. Mas para além disso, é um espaço de estudo e de discussão sobre as nossas práticas de docência. Especialmente na graduação. E nós temos então vários programas voltados para esse objetivo, né? Do desenvolvimento profissional do docente e a melhoria da nossa graduação. E um deles é o programa que nós chamamos de Renova Grade. Então, o Paulo está inaugurando esse programa e ele tem várias frentes de trabalho, que seriam espaços de discussão, de experimentação, de metodologias ativas, de ambientes de aprendizagem. Mas uma discussão não só da ferramenta pela ferramenta, mas uma discussão do processo de ensino-aprendizagem, utilizando determinado método ou determinada ferramenta para isso. Então, o Renova Grade vocês vão ouvir com bastante frequência, porque a gente vai fazer várias atividades dentro desta frente. Uma outra frente que eu queria destacar para vocês é um projeto especialmente voltado para o professor que dá aula nas disciplinas iniciais, nos semestres iniciais. Então, professor de primeiro ano. A gente gostaria de conversar com esses professores e pensarmos juntos essa transição, a integração de estudante à universidade. Além disso, tem coordenadores de curso aqui, também algum programa voltado especificamente para a tarefa de ser coordenador, seja no âmbito mais da gestão, mas também no âmbito não da gestão só administrativa, mas na gestão acadêmica, a gestão do projeto de curso também. São vários programas, visitem a nossa página, inclusive o material de hoje vai estar disponível lá, vocês vão poder ter acesso a revisitar essa palestra, essa atividade, sempre que quiserem lá na página. Tá bom? Muito obrigada. Fala. Então, vou passar a palavra para o Paulo. Agradeço muito a sua presença e contribuindo, inaugurando aqui o nosso programa Renova Grade. Eu não tinha tanta clareza que eu estava inaugurando um programa. E aí, a peso é maior no nosso programa. Você já inaugurou no amanhã. É. Agora, a gente foi na vida de novo. Então, eu queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui, de ter sido convidado, com tanto carinho por vocês, para abrir, e num lugar que me é tão caro, né, que tem parte da minha formação aqui, parte da minha primeira experiência profissional, pós-formadora aqui, quase 10 anos trabalhando na Unicamp como pesquisador, não como professor, mas que foi fundamental para que eu fizesse as outras coisas na minha vida, chegando onde eu estou chegando. Alguns de vocês já ouviram essa parte de manhã e vou pedir desculpas por outras coisas, né. Quando a gente faz o... Quando a gente recebe o convite para fazer uma oficina, na minha cabeça vem que eu preciso fazer uma coisa onde as pessoas vão construir um produto. Vão trabalhar para construir um produto. Quando falaram que era numa sala de 60 lugares, adequada para isso, eu falei, tudo bem, trabalhar sozinho com 60 pessoas é difícil, mas a gente tem amigos, né, como a Sheila, a Eliana, e daí a equipe, que ajudaria a fazer isso. Aí, quanta coisa viram sucesso, graças ao marketing, ao trabalho que já vem sendo feito, e pedindo para me perguntar o que eu achava, limitava ou liberava ir para uma sala de 130 pessoas. Daí dá um suor, né, dá um... E eu resolvi, junto com eles, aumentar o número de possibilidades de participantes e modificar o estilo de oficina. Então, vai ser uma oficina que não vai ser muita oficina. Eu vou fazer uma palestra mais dialogada, uma conferência mais dialogada, com alguma construção de produto, mas que vai ser limitada pelo espaço onde a gente está. E também queria agradecer o pessoal que está assistindo, que eu já recebi feedback, né, está sendo colocado no canal do YouTube, e o pessoal já me deu feedback. Eu queria agradecer quem deu e falar que eu estou disponível aos feedbacks de vocês também, que para mim é muito importante aprender fazendo. E assim, agora nós temos mais tempo de trabalho, são três horas, e o risco é maior também de ficar mais chato. Então, me parem, a gente vai ter que construir alguma coisa em conjunto, vou tentar seguir esse caminho, mas é um diálogo. Então, uma conferência dialogada, uma oficina, ela pressupõe que eu vá sair do púlpito e vá, junto com vocês, fazerem alguma coisa. Então, participem mais, o pessoal da manhã, quem estava aqui de manhã já, percebeu que dava para a gente esquentar, a gente tem uma hora a mais agora, vai dar para esquentar. Mas queria pedir desculpas para quem veio de manhã, porque vai ter que ouvir algumas coisas que vocês já ouviram, mas vai, talvez, reforçar e gerar um novo entendimento, vai revisitar algumas coisas. Porque eu não sabia exatamente quem viria e qual a sobreposição de pessoas que viriam de manhã e de tarde. Então, eu vou fazer, talvez, não tão demorado como eu fiz de manhã, então quem veio só tarde, está aberto a fazer perguntas para a gente poder continuar discutindo e aprofundar alguma coisa que não fique tão clara. Então, como a Eliana falou, eu venho de uma trajetória pessoal de ajudar escolas a se repensar. Não a grande maioria, talvez todas elas, na área da saúde, mas um trabalho na fono, na nutrição, na enfermagem e, principalmente, na medicina, que é a minha área maior de trabalho. E, pela primeira vez, eu estou numa posição hoje onde eu tenho mais governabilidade do processo. Porque, antes, eu era muito mais assessor e consultor, que daí você fala o que quer, vai embora e as pessoas ficam com o problema na mão. Dessa vez, o filho é meu, eu que tenho que trocar a fralda. Muito mais do que antes. Não é meu, tem uma equipe toda que está construindo esse projeto junto, mas é diferente, a guarda compartilhada é diferente de uma consultoria. Mas eu tenho já vários anos nessa brincadeira. E aí, o que a gente vai trabalhar essa tarde? Essa é uma introdução, que é essa que vocês já viram agora, alguma parte já viu de manhã, os modelos de escola, métodos de ensino, teorias de aprendizagem, daí sim os métodos ativos e a gente vai trabalhar com três. Aquele PSBL, foi uma forma da Eliana escrever que o P tem vários significados. Significados diferentes, a gente vai trabalhar essas questões um pouquinho. E eu juntei o Case-Based Learning, que tem a ver com essas duas, mas não é uma visão geral de métodos ativos. Se a gente for discutir métodos ativos de ensino e aprendizagem, é um conjunto maior, é uma caixa de ferramentas muito maior do que essa, e eu vou apresentar basicamente duas com profundidade e uma com mais superficialidade, que é o Case-Based, só para diferenciar das outras duas. Bom, e aí, para a gente começar a construir junto, eu acho que esse slide eu esqueci de trocar. Mas vale a pena deixar, já que ele já está aí, e já que uma parte da audiência não viu, então a parte que já viu, perdeu a graça, a piada, uma piada que você já ouviu pela segunda vez, você não vai ler igual. Mas quem não estava de manhã, pense em uma coisa que lhe é conhecida e uma coisa que lhe é desconhecida. Queria, se alguém pudesse falar coisas que são desconhecidas, e que são conhecidas, quem quiser. Vamos lá, para esquentar e para ver se vocês, professores e alunos... Cálculo integral é desconhecidíssimo. Tá, e... Obstetrícia, conhecida. Pode falar, se quiser falar sem o microfone, eu posso repetir, mas a ideia é falar com o microfone, que daí já grava. Para mim, uma bola de futebol é desconhecida. É o bola de erro que eu conheci. Não esquece, gente. Bom, acho que isso é um microfone. Para mim, a maternidade é conhecida e a morte é desconhecida. Maternidade conhecida e morte desconhecida. Duas, três pessoas falaram. Se eu queria... Mesmo as duas, a gente já dá para ter ideia da lógica. Está mais tímido, o povo da manhã estava mais engajado. É o efeito da comida, o sangue está todo no aparelho digestivo. Dá aquele sono pós-prandial. Já sentei aqui para dizer que eu não sou tão assustador de ficar aqui em cima olhando. Esse slide é conhecido. Esse slide é conhecido, porque ele estava aqui de manhã. Ótimo, boa. Boa. E uma coisa desconhecida. O próximo. O próximo também você conhece. Talvez os do final você não conheça. Mas ele já falou que... Acho que ele ali da bola já falou que conhecia muitos do que eu mostrei. De manhã. Mais uma pessoa. Coragem, gente. Vai lá. Então, escrever um texto para mim é conhecido, mas, por exemplo, de Antártida, não caçou em... Não sei. Escrever um texto é conhecido, Antártida, Antártica. Ah, eu sempre faço confusão. É, é desconhecido. Bom, gente, depois vocês vão para casa falando assim, mas eu podia ter falado. Então, não se arrependa, não tem problema, tá. É que está sendo transmitido pela internet, o turista está com medo de ficar gravado depois. Passar vergonha. Vamos lá. Língua portuguesa é conhecida e a língua chinesa é conhecida. Língua portuguesa é conhecida, a língua chinesa é desconhecida. Ótimo. Bom, e aí o que a gente tem, então? A questão era só para fazer uma reflexão. Realmente, o que você pensou que é desconhecido, o quanto aquilo é desconhecido? Vou começar por você, que foi o último. O quanto a língua chinesa é desconhecida para você? Você sabe que existe uma língua chinesa, você sabe que a língua chinesa é falada predominantemente por quem nasceu na China, já escutou bastante, sabe mais ou menos como ela é escrita, são os risquinhos. Você pode não saber falar chinês, mas você tem um monte de informações. A mesma coisa com a morte, com a morte. A gente não morreu ainda, vamos. Mas, eu sei que, às vezes tem gente que vai e volta, eu sei que é ressuscitação, tem gente que vai e volta por causa de uma questão religiosa, renasce. Eu sei uma série de coisas. Eu sei que a vida palha, eu sei que aqui o pessoal da área de saúde sabe uma série de coisas, dos processos fisiológicos de morte, sabe que é triste. Então, ela não é desconhecível. Todas as coisas que vocês pensaram de conhecido, de desconhecido, desculpa, ela tem conhecimento, você tem informações. Eu nunca fui à Antártida também, mas eu sei uma série de coisas sobre ela. Eu posso não ter ido, eu não posso saber falar, não posso ter vivido aquela situação, mas eu sei essas coisas, eu sei. Agora, case-based learning. Alguém aqui conhecia? Vocês outros não poderiam citar case-based learning, porque vocês desconheciam. O nosso foco aqui, da oficina, e foi hoje, da palestra da manhã, é isso. É tornar o ato educativo, ou capacitar vocês a entenderem que existe um ato educativo, que pode ter ferramentas que vocês desconhecem, que podem ter conhecimento científico, que embasem esse ato educativo, que vocês não conseguem nominar, mas que eles estão aí à nossa disposição. Então, o intuito do programa é fazer repensar a graduação. Então, o nosso foco vai ser esse, nessa oficina, de fazer-se, primeiro, tornar o que é desconhecido, conhecido. Segundo, denominar, dar nomes a essas coisas. E terceiro, instigar vocês, a curiosidade de vocês, para que vocês se aprofundem nessas questões e possam usar isso no dia a dia de vocês. Então, a questão, agora eu vou subir. Aqui. Situação que vocês vivem agora e a situação mostrada na foto. Semelhanças e diferenças não valem o turbante, porque o turbante é muito óbvio. Tem semelhança? Quanto por cento de semelhança da foto e da situação atual que nós estamos vivendo existe? Mais de oitenta por cento? Sem. Sem. Não, no vestuário não, né? Mas lá, no que tange a educação. No que tange a educação, cem por cento de semelhança. Eu concordo com você. Então, é isso que a gente precisa entender. A universidade, ela foi criada em 1200. E nós estamos repetindo esse modelo. Sem repensar. Sem discutir. Tem a história, que eu não sei se é verdade. Não. Tem uma história, né? Que, não sei se é verdade. Tem uma história de que se uma pessoa fosse congelada Há 200, 300 anos atrás, O único lugar que ele se sentiria confortável se ele fosse descongelado hoje Seria a escola. Porque ela não mudou. O resto, a sociedade inteira mudou. Os bancos mudaram, o comércio mudaram, a família mudou, a vida, o conceito de família mudou completamente. A escola não. O púlpito do cara... O púlpito do cara... É, isso, mas eu não sei que ponto do raciocínio eu estava mais, do púlpito. Não, não, não. Eu vou falar o senhor agora. Tá, então, ele descongelou, e ele só se me conheceria na escola, já tinha falado, eu não lembro agora onde eu ia, mas não importa. Vou fingir que não aconteceu e a gente edita depois e tira da gravação essa parte, a gente continua na boa, eu esqueci das minhas aulas de teatro, que a gente deve continuar e fingir que era assim mesmo, que estava tudo combinado. Mas é isso, né, aqui está o cara dormindo, tem alguém que ainda não está, mas estava quase, esse aqui conversando, o outro ali no celular escondidinho, é o que a gente está fazendo na sala de aula. Ainda hoje a reclamação do professor é que nem todo mundo está prestando atenção nele, e a gente tem graus variáveis de dúvida entre isso. E aqui do púlpito eu estou de olho em todos vocês. Levanta a cabeça que você tem que olhar só para mim, não pode tirar o olho de mim, porque eu sou o Master Blaster nesse momento, e eu vim aqui contratado para ensinar a vocês. Esse é o meu papel, transmitir tudo o que eu sei, como se o conhecimento, a vivência, a minha experiência pessoal fosse um processo infeccioso. Eu vou passar conhecimento para vocês e vocês vão sair daqui como se tivessem pego um vírus mesmo. E a organização da escola é a mesma. Da era mediante, o modelo de currículo é fim da Idade Média e início da Idade Moderna, que tem o ciclo básico, o ciclo aplicado, o ciclo profissionalizante, então o trivium quadriga, o modelo de currículo, e ele continua igual. Quando a Eliana fala que a Unicamp está disposta a mudar a graduação, é muito interessante, porque vai mudar essa realidade da Idade Média que a gente vive até hoje. Só que isso é mais um dos trabalhos de Eppes. Porque faz, sou péssimo de matemática, mais ou menos do seu nível de dificuldade, mas assim, faz dezenas, centenas de anos que isso está estabelecido. Então o tatarabô do nosso tatarabô, se estudou, estudou nesse modelo. E aí a gente acha que esse é o modelo certo. Então por que a gente vai ter que mudar se ele está dando certo? Eu sou mega blaster, fui formado assim, só que eu fui formado apesar disso. Anxieta, quando veio para o Brasil, usava esse modelo, que é o modelo do Rátios Estudiorno, que é um manual de como montar uma escola, publicado em 1598. Então ele diz como é que tem que ser a escola, pela ordem de jesuítas. Então esse é o manual que fundamenta o funcionamento de todas as escolas. E nós estamos seguindo ele. Aqui tem o sumário do livro, então tem papel do reitor, da província, o tipo de estrutura física, o tipo de currículo, como faz a prova, qual o papel do BDL, qual o papel do professor, como é que é o currículo. Está tudo aí, e nós estamos seguindo esse modelo. Quebrar, portanto, esse modo de ensinar, de formar as pessoas, é uma tarefa difícil. E aí a gente vai precisar pegar coisas que estão sendo produzidas já há muito tempo. E entender isso. Então a questão do congelamento à escola, essa foto, sei lá, década de 20, 30, talvez, essa escola, década de 70, 80, 90, agora a gente tem, a lousa não é mais verde, ela é branca, eu não uso mais giz, eu uso um pincel, ou eu tenho uma lousa eletrônica. Quer dizer, trazer um quadro, uma lousa eletrônica, não tem avanço. Sinto muito, mas ela não tem avanço, porque é o frade jesuíta que está lá mandando em como é que é as coisas. E continua, eu, aqui em cima, o poder, no público, tomando conta de vocês, e olhando para vocês, e transmitindo o meu conhecimento. E vocês tendo que decorar o que eu falo. Porque eu vou cobrar isso. E passo pressão com a prova, isso cai na prova. Esse, eu fazer vocês prestarem atenção em mim, não é que vocês estão interessados e vocês se matricularam e querem fazer aquilo lá. É porque eu forço. Você só vai sair daqui, do inferno de Dante, se você passar no purgatório da minha aula. E não é um engano, é todo, a formação está assim. Mas não é isso que tem que valer. O que tem que valer, o método, como eu estava falando, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento, ele é a ponta do iceberg. Eu não vou prestar atenção no método em si aqui. Eu fui convidado a falar do método. Vou falar de três métodos. Mas para mim ele não é importante. O importante é o que sustenta o iceberg dentro da água. É a teoria de aprendizagem, é o modo como eu entendo a escola, é o modo como eu entendo o meu papel docente, que é o importante. Porque se eu continuar com o manual do Rátios Estudiora, eu sendo um fratezinho, posso instalar uma TV de 4K aqui em cima, que isso aqui não vai deixar de ser um iceberg. Não vai virar uma sala de visitas. Então, é isso aqui que a gente tem que mudar. E o meu papel hoje aqui é reforçar isso de novo. Então, para quem ficou mais assustado de manhã e da tarde, acho que até já está mais tranquilo, porque já entendeu o recado. E está podendo revisitar, e talvez até faça críticas agora em relação a isso. Mas o método não é importante. O importante é a teoria de aprendizagem que subjaz os métodos. E aí, eu vou buscar esse mapa conceitual, que é de um projeto chamado Hotel, que dispõe, não dá para ler, óbvio, mas é só para ver o tamanho da brincadeira, que dispõe um conjunto de teorias de aprendizagem. Em verde, os conceitos-chave. Em azul, os paradigmas de aprendizagem ou visões do mundo. Em vermelho, o nome do cara que escreveu sobre, pelo menos pela primeira vez, ou escreveu aquela teoria. E em amarelo, e as mulheres, desculpem, mas para mim isso é amarelo, vocês dão o nome da cor certa. É a disciplina científica na qual isso aí foi da onde provém. Então, olhando um pouquinho, eu tenho a psicologia, trazendo o Skinner, e eu aprendi agora no ano do almoço, que o Watson, antes do Skinner, então esse mapa pode ser melhorado, fazendo o behaviorismo radical, que aqui parece que está errado, né? O Watson que faz o behaviorismo radical, e o Skinner é o complexo. Ah, está certo. Skinner é o radical. Tá. O Watson quer o... E aqui que está errado. Ah, tá. É que é a associação com o treinamento que... Ah, legal. Eu ainda não aprendi direito. Mas, como a aula foi uma conversa, eu guardei bastante coisa. Então, o Bloom, com os objetivos educacionais, quando a gente vai escrever uma meta de uma disciplina, um plano de ensino, eu trago a questão do Bloom, obviamente, e infelizmente, eu trago muito mais a questão de usar o verbo correto, porque eu quero, do que usar o processo mental complexo, qual é a complexidade do processo mental que eu quero, para o Bloom. Esqueci de falar que, assim, cada um desses pensadores, ele traz uma explicação teórica de como é que as pessoas aprendem, e essa tecnologia vai ser implementada através de um método de ensino-aprendizagem. É assim que a gente tem que encarar essa lista aqui. Isso aqui eu não estou falando de método, eu estou falando de como o método usa, o que aquele método usa de lógica. O Oscar, que é um cara muito caro para mim, que trabalha a questão da aprendizagem significativa. Você só aprende, você só guarda realmente o conhecimento, se a sua conexão, se os seus neurônios conseguirem linkar o conhecimento novo com o conhecimento anterior. Eu não consigo aprender uma coisa que me é desconhecida completamente. Eu preciso tratar aquilo ali de alguma forma que só vai ficar na minha mente se eu conseguir linkar com uma coisa que já existia na minha cabeça. E aí, eu vou usar, eu uso o Ausbell para construir o processo de discussão lógico que eu estou usando na minha apresentação. Comecei a minha apresentação falando da minha experiência que é para chamar a atenção. Olha, o cara entende o que está falando. Daí, o que é desconhecido? Porque eu vou falar, se a coisa for muito desconhecida, você não consegue ligar. Então, eu estou puxando as coisas para o que vocês conhecem. Então, a lógica dessa oficina, da minha apresentação, ela está seguindo o Ausbell completamente. Antes de pensar, eu já defini aonde eu quero chegar. que nível, eu falei para vocês o que eu esperava dessa oficina. Então, eu usei aqui. Aqui, eu não vou estar usando. Porque nessa oficina, não acho que caiba essa coisa do comportamentalismo. Mas, se eu estivesse dando um curso de ACDS e de ATMS, eu gostaria que vocês fossem capacitados numa rotina e fizessem isso facilmente. bom, daí tem outras coisas, tem o Brunner, o Vygotsky, o Piaget, a gente vai ver esses caras daqui a pouco. Eu tenho, além da psicologia, eu tenho a linguística, a cibernética, a filosofia, trazendo outro conjunto de pessoas. O Piaget, que vai ser importante para a gente, porque ele vai trabalhar a genética epistemológica e vai trabalhar o construtivismo. Então, o construtivismo, que é uma das bases do PBL e do aprendizado baseado em projetos, vem através desses autores aqui, do Piaget, do Dewey e também um pouco da Montessori, que a gente usa para justificar os projetos pedagógicos. A gente usa, mas acaba perdendo eles no meio do caminho e deixando só o fradezinho, que é um vencedor. Esse frade realmente é bom. Daí, da educação, vem as ideias. Então, de novo, Montessori, Paulo Freire e outros pensadores com outras teorias. Se eu fosse falar só disso, a gente precisaria de mais tempo. Mas, no Brasil, nas implementações de PBL que a gente conhece, existe uma diferença fundamental da lógica que subsidia, que é a questão de Paulo Freire e da pedagogia crítica. Que isso não é encontrado nas implementações de PBL americanas, por exemplo. Em alguns outros lugares existe um pouco mais disso, mas aonde eu consigo identificar muito mais é aqui no Brasil. Se eu for pegar alguns textos do que é PBL, do que for implantado em alguns lugares, ele é muito mais frio e não tem a visão de construir uma crítica social e uma crítica, uma reflexão crítica sobre o processo de aprendizado. bom, e por último, da antropologia social, vem, por último, historicamente, inclusive, vem o Wenger construindo uma coisa chamada comunidade de prática, com a aprendizagem situada ou localizada, alguma coisa assim. Que também me é caro, isso, e eu gosto muito e estou tentando entender como é que a gente pode cada vez mais usar esse tipo de ação de tecnologia nos processos educacionais. Um exemplo que a gente falou de manhã é quando eu vou num lugar e começo a trabalhar uma disciplina, um conjunto de pessoas, qual é uma das primeiras coisas que alguém te sugere fazer em relação a tecnologia quando eu começo a trabalhar ou começo a encontrar com mais frequência um grupo de pessoas. Um grupo do WhatsApp. Obrigado. O que é um grupo do WhatsApp senão uma comunidade de prática? Tá, é um lugar onde as pessoas dão bom dia, boa tarde, mandam a fotinha no lugar, no cachorro, mas tirando, pensando no lado educacional e não no lado social. é uma comunidade de prática, é um lugar onde as pessoas que têm um interesse ou uma paixão por alguma coisa vão e aprendem em conjunto através da interação entre elas. Esse, pra mim, é a chave de muitas coisas hoje pra esse conjunto de pessoas que nós estamos recebendo na universidade. e aí eu preciso pensar como é que eu organizo um curso, como é que eu organizo um currículo de graduação. Eu vou pensar ou eu deveria pensar, nem sempre a gente faz isso, mas essa seria a forma mais correta. A questão conceitual desse curso. Qual é a concepção pedagógica e filosófica que a gente tem de como as pessoas aprendem, como devem ser as relações, como é que é o mundo, como é que eu devo me portar no mundo. Eu vou deixar o fraco tomar conta ou eu vou permitir outras coisas? A partir dessa concepção, deveria-se olhar as teorias de aprendizagem que vão subsidiar essa construção, eu tenho que olhar as diretrizes curriculares nacionais para aquele curso de educação que ele pressupõe, todo o embasamento legal, a LDO, as regras da universidade, e construir o projeto político-pedagógico com o projeto pedagógico do curso, que é o nome atual. Então, esse projeto dá as bases conceituais pedagógicas, filosóficas do meu curso. E aí, para implantar o curso, eu vou ter que pensar em uma organização curricular, como é que é o modelo de currículo que eu estou usando, então existem, inclusive na pedagogia, na área de educação, estudiosos que estudam só modelos curriculares, eu vou ter que escolher o modelo curricular, no fundo, a gente tem o modelo tradicional, que é o que todo mundo usa, com uma coisa que a gente acaba chamando de grade curricular, porque é realmente um encarceramento das nossas ideias, que é a operacionalização da proposta, da proposta que foi construída até agora. Então, a proposta programática, a matriz curricular, ou a grade curricular, é a forma de encadeamento lógico dessas coisas que eu estou pensando que precisa ter. E aí, a gente esquece também de como é, o que eu estou fazendo? Um curso de graduação, qual é a finalidade de um curso de graduação? É dar, aí vocês podem dizer para mim, mas no meu entendimento é dar uma formação dentro de uma categoria profissional. Eu vou fazer enfermagem para ser enfermeiro. Eu vou fazer matemática para ser matemático. Eu vou fazer pedagogia para ser pedagogo. Eu vou fazer dança para ser dançarino. Eu vou fazer letras para ser especialista em línguas de uma determinada forma e por aí vai. E aí, a gente sabe disso. Mas eu esqueço de pensar na proposta curricular, geralmente, o que é um dançarino. Quais os papéis profissionais que um dançarino executa na sociedade? Quais os papéis profissionais que um médico executa? Quando eu falo vai ser médico, eu penso em cuidar da saúde. Mas aqui em São Paulo, a gente tem um médico que é gestor, aliás, é governador. Eu tenho médicos senadores, eu tenho médico presidente de sociedade de especialista, de sindicato. Eu tenho médico que cuida de saúde pública. Eu tenho médico que é gestor de hospital. Estou falando de que é mais fácil eu usar exemplo. Eu tenho médico que é professor. Eu tenho médico que é cientista, que é pesquisador. Então, eu tenho vários papéis profissionais. Não tenho um papel profissional só. Eu tenho que, no projeto, pensar nessa formação. Mas é uma formação generalista. Eu tenho que dar conta de dar um embasamento para esta pessoa ter a capacidade na pós-graduação ou na sua vida profissional ou na vida após a graduação se especializar. Então, eu tenho um que é especialista nisso, um outro que é especialista naquilo. E a graduação foi genérica para formar um bloco único que dá identidade para aquela profissão. Então, eu tenho que pensar na hora de construir a proposta nessa identidade. Eu não posso, desculpa, nesta proposta, eu não posso simplesmente fazer a graduação como um conjunto de coisas da especialidade. Eu estou minimizando o problema. Quem aqui é professor? Vocês... Quem aqui é recém-contratado? Recém. Menos de um ano. Alguém? Menos de dois anos. Vocês receberam disciplinas recentemente que vocês nunca tinham lecionado. Você... Para mim, está com um colegial, mas tudo bem. Você, professora, recém-contratado, recebeu uma atribuição de uma disciplina. Você passou a ser professora da disciplina qual? deontologia, deontologia, legislação farmacêutica, uma só, tudo isso? Uma, tá. Tá. Deontologia. Para mim, já é mais fácil de discutir. Quando você virou professora de deontologia, o que você fez para montar o plano de ensino? Pegou em meta. Alguém tinha construído em meta que estava no PPC. Tá. Daí? Então, você pegou um cronograma anterior que tinha um conjunto de temas e foi distribuindo. Tinha um livro que você usou de base para você? Tá. Na de... O que é farmacêutica? Gestão farmacêutica. Tinha um livro de gestão farmacêutica? Tem. Gestão farmacêutica. Tem. Vou usar essa então. Qual é o livro de gestão farmacêutica que você usou mais? Farmaco e economia. Ele é grandão? Pequenininho. Médio. Mas, dentro dos livros de gestão farmacêutica, ele era o maior ou ele era o menor? É o que existe. Aí fica mais fácil até. Mas, então, vou pegar um outro exemplo. Mas, é por aí que eu fiz também quando eu comecei. Vamos supor que eu fosse dar aula de fisiologia. Fisiologia é uma disciplina que tem vários livros. Dependendo da carreira, vou pegar fisiologia para medicina. Tem o Gaiton. Tem uma versão do Gaiton que é a grandão. Dessa altura. Tem o Gaitinho, que é o outro menor. Tem o intermediário. Mas, para medicina, eu vou pegar o maior porque tem uma carga horária grande. E aí, se eu for ter que construir a emenda, o que eu faço para pôr no projeto? Eu pego o sumário do Gaiton, que é o maior nível. E põe a emenda, os conteúdos na emenda, do sumário. Só que o Gaiton não foi feito para médicos. Foi feito para fisiologia, para fisiologistas. fisiologistas. Então, eu estou pegando a especialidade inteira e colocando lá. O Gaiton não é o autor. Quer dizer, na verdade, já morreu, tem outro autor, só sobrou o nome. Mas, o livro do Gaiton tem vários autores. Alguns livros, inclusive, cada capítulo tem vários autores. Um fisiologista não sabe, em geral, pode ser que alguém aqui saiba, em geral, mas em geral, não sabe tudo o que está no livro de fisiologia. Porque eu não sei tudo o que existe de educação médica. E eu trabalho uns 30 anos com isso. E aí, se eu fosse dar um curso de educação médica, eu pegaria o maior livro e colocaria o sumário desse modelo. E teria que dar as aulas. Se é um assunto que eu domino, eu dou duas, três aulas. Se é um assunto que eu não domino, eu posso chamar um colega que domina. que aí é melhor. Se eu não domino mesmo, eu faço um conjunto de slides, hoje em dia eu posso até pôr um filme e discuto. Ou dou um método ativo para os alunos trabalharem, não preciso me expor. Porque eu fiz isso recentemente e... não, não vou falar que está gravando. Mas eu conheço um cara que fez isso recentemente e tinha medo dos alunos fazerem alguma pergunta que ele não soubesse responder. Mas como esse cara é meio cara de pau, ele falaria que não sabe, que vai estudar melhor e vai. Mas fica uma situação no ensino tradicional meio ruim. Como é que esse cara foi contratado para dar esse assunto e não sabe responder a minha pergunta? Porque a gente não sabe tudo da vida. Por mais que a gente estude, por mais que a gente esteja preparado. E aluno, às vezes, quer testar o professor. Então procura na internet alguma coisa e faz uma pergunta capciosa. Principalmente se o artigo foi publicado ontem. Professor, e o CRISP? O que o senhor acha dessa coisa de usar o CRISP hoje em dia? Não, eu não gosto de CRISP, eu prefiro mais soft. Não, é para manipulação genética. E aí você vai ter que discorrer sobre o uso do CRISP na manipulação genética. Não. Então, a disciplina não tem que ser assim. Eu tenho que olhar para essa profissão, para dar um núcleo comum para essa profissão, o que eu preciso ter da fisiologia, da gestão formacional, cirurgia da deontologia de qualquer coisa. Então eu tenho que olhar o que a pessoa faz, o que aquele profissional em geral faz. E eu tenho que tomar uma decisão. Então, por exemplo, a Unicamp, que agora ganhou o posto de melhor universidade, pode pensar assim, não, aqui a gente faz pesquisador porque a gente já pesquisa é uma coisa que dá uma validação boa, é onde é cobrado, então a gente vai cuidar de formar pesquisadores no meu curso. Ótimo! Mas esse cara não é contratado para trabalhar na Embrapa e só ser pesquisador em geral. Ele vai ser professor universitário que fará pesquisa. Então tem um papel profissional de ser docente nessa formação. E aí, esse papel precisa ser trabalhado na escola. Por exemplo, na medicina está lá na DCN, gestão e saúde. Onde é que existe curso de medicina que tem a formação voltada para gestão e saúde? É raro, é pouco, é pequeno. Mas é uma das três áreas de competência. E aí eu preciso pensar um pouco mais nisso na hora de escolher o que vai ser trabalhado dentro do curso. E aí, eu tenho a estratégia. A estratégia de ensino-aprendizagem é o método. Então o método é a ponta do iceberg porque ele está aqui na operacionalização de um conjunto que foi pensado de acordo com uma concepção. E aí não vale querer fazer um PBL com a ideia do frade jesuítico da Idade Média, da Idade Moderna. Porque não vai dar certo. As pessoas não vão gostar, não vai dar certo. É como se eu comprasse um Fusca para fazer transporte de madeira. Ah, mas é meio de transporte? É. Não vai, não cabe no mar. vou ter que tirar o vidro de trás mas vai ser árvorezinha. Dá uma árvore de Natal, dá, mas eucalipto já não dá. Então é isso que eu estou falando. Essa é a ideia. E eu preciso ter clareza disso. Agora já está acabando, gente. Só para lembrar que o conjunto o momento tenso. A gente já vai parar com essa parte muito do que eu vou. E aí, quem é que a gente está recebendo na escola? Quem são? Opa! Quem a gente está recebendo na escola? Esta coisinha minha daqui é? Tchau. E aí, você sabe? Tchau. 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 Acho que já deu a ideia de quem é o público-alvo de vocês daqui a algum tempo, né? Nos cursos de graduação. E a gente pensar que os millennials, eles vão vir com um conjunto de conhecimentos e habilidades, porque essa criança não fala, não anda, mas sabe escolher ícone, sabe escolher o tipo de software que ela quer usar, mostra até pro pai, ó, é esse aqui que eu quero. E aí, é isso, que a gente vai ter que trabalhar um pouco melhor, porque este tipo de ação não é legal. Eu não sei quanto tempo eu já tô falando. Já deu uma hora? Nossa. Muito mais do que o meu planejamento. Eu tenho, pode parecer, mas eu tenho planejamento. De minuto, de minutos pra cada fase do que eu tô fazendo. A gente vai receber isso já já na escola. E aí, eu vou usar métodos ativos de ensino-aprendizagem. E a minha pergunta pra vocês é essa. Então, o que são métodos ativos de ensino-aprendizagem? E agora, eu queria que vocês pegassem uma pessoa do lado e um falasse pro outro o que são métodos de ensino-aprendizagem. e, em conjunto, tirem uma definição. Agora, gente, só um pouquinho. Peguem um grupo de vizinhos, um outro grupo, uma outra dupla, ou trinhos, eu vi que tinha trinhos, e façam uma discussão pra tentar tirar uma definição única entre os dois grupos. E o que é métodos ativos de ensino-aprendizagem? Quem terminou, certo, consegue juntar mais um outro grupo e tirar uma definição entre esses dois grupos maiores agora? Bom, o objetivo não é ter uma definição pra gente publicar. Achei legal. Se tiver uma boa, a gente pode até tentar publicar, mas vamos lá. Essa é uma técnica pra método ativo em grandes grupos que é chamada de snowball, né? Que é a bola de neve, que quanto mais rolando, mais vai aumentando. Então, eu comecei individual, dupla, quatro, oito, dezesseis, e, no fim das contas, a ideia era tentar tirar três definições diferentes. Que se eu fosse pegar, sei lá, sessenta, não sei quantas pessoas tem aqui, mas esse número de pessoas, e dar a voz, um monte de gente ia ficar quietinho, e desse jeito eu consegui fazer a participação, pensar, alguém poderia ter pego o computador pra olhar, a internet, etc. Não tinha bloqueado nada disso, então seria uma forma de trazer a tecnologia pra dentro da sala de aula, pra dentro do uso, e, na verdade, uma sala onde a gente não pode mover as cadeiras. Então, sem mover as cadeiras, com um grande grupo, em pouco tempo, com instruções muito simples, a gente consegue fazer algum tipo de engajamento. O X da questão foi o engajamento, a vontade de participar, a voz e a dinâmica. Eu dei voz a vocês, tudo bem que vai fazendo consenso, e vou treinando consenso. Então, eu tenho também atitudes, Eu poderia ter especificado que em cada grupo maior teria funções, uma pessoa vai coordenar a discussão, uma vai relatar, uma vai escrever. Então, eu posso ir treinando habilidades psicomotoras, desenvolvendo atitudes e trabalhando conhecimento. Eu posso trabalhar algumas questões até numa sala grande e fixa como essa. E aí, o que apareceu pra cá? Alguém gostaria de falar dessa região aqui? Então, não foi um... Foi minha concepção, não foi... Não vou colocar, então, o que você estava concordando, mas para mim, então, o método vai ser ativo, então, quando o aluno vai ter prazer de fazer a atividade que está fazendo. Desculpa, mas eu não perguntei a sua, eu tive o consenso do público. Não tive consenso. Então, mas onde girou a descrição do público? Claro, para o pessoal de casa ouvi. De casa, desculpa, se não é o nosso estético de pesquisadores. Nós partimos do pessoal de que métodos ativos de ensino e aprendizagem pressuporiam o aluno vindo atrás do conhecimento. Ativo, anúncio, vindo atrás. Mas daí, nós dissemos, como se é o aluno? Então, qual que é a função do professor nessa história? Então, nós percebemos que esse estava sendo um método ativo de aprendizagem, uma vez que nós estávamos todos discutindo a respeito, mas quem determinou o que a gente deve ter discutido, estudado, e se demonstraçou, era a figura do professor que traz a pergunta e que talvez tenha a função de contaminar a batéria ou os seus alunos com a vontade de conhecer a motivação e o tal prazer de ir atrás do conhecimento. É mais ou menos isso. Só para a gente não usar um pouco de tempo, veja aqui dessa região quem é que gostaria de falar o consenso de qualquer grupo que trabalhou nessa região. Pelo que nós discutimos, o método das metodologias atípicas seria alguns processos de interação entre o professor e o aluno, onde o aluno é todo antagonista do seu aprendizado. Ou seja, o aluno faz o seu conhecimento próprio através da sua vontade e conhecimentos novos. E aí a gente chegou aqui também no consenso que esse conhecimento se constrói e aí o papel do professor neste processo seria o de partilha nesse momento, nesse processo, ativamente. porque o professor estaria aprendendo e ensinando junto, como mediador, facilitador, mas ao mesmo tempo ele aprende com o aluno. Ou seja, existiria aí uma troca. Então, é que não há um conhecimento próprio. Então, que ele está sendo construído. E nesse caso, sempre o aluno mais participativo. ele como um certo protagonista aí do seu aprendizado. Só para avisar a Rosana, que está assistindo de longe, que a web oficina que a gente tinha falado é mais ou menos isso. Teria pontos e as pessoas estariam falando. Porque o grupo que está trabalhando com ela falou mais ou menos isso, que seria o estudante como protagonista. Aqui, nessa região aqui, quem eu gostaria de falar. A gente chegou mais ou menos ao consenso de que os métodos ativos são aqueles nos quais os alunos deixam de ter um papel apenas de receptores e passam a ter um papel ativo na construção da própria aprendizagem e há uma descentralização do conhecimento da parte do professor espalhando para os alunos. Então, se a gente fosse trabalhar só de método ativo, a gente falaria mais, daria mais voz às pessoas, etc. Mas acho que entenderam a dinâmica e a gente está meio que, se fosse também um estudo qualitativo, já ia parar porque já começou a ser repetido. Então, a gente já chegou, eu já cheguei onde a gente que eu queria chegar, que essa reflexão, e que o termo método ativo, ele é um termo que se contraponha ao método de aprendizagem passivo, que é o do Frei, que é o do cara do turbante, onde o professor vem e fala tudo, eu sem prestar atenção em vocês, eu determino o que vocês têm que aprender e fico só falando as coisas e dando conhecimento, informando vocês das coisas. E a aprendizagem ativa é isso, o participante, o estudante, como protagonista do processo de aprendizagem, mas também tem de ensino, tem um papel de professor, é bidirecional esse papel, e ele vai ativamente, trabalhando para que ele tenha esse desenvolvimento dessas competências, ou dessa competência, dependendo como a gente for usar isso. e é um conjunto de métodos que usa um conjunto de teorias de aprendizagem, que subsidia um conjunto de teorias, que subsidia um conjunto de métodos. Dependendo do que eu quero, eu vou construir um processo diferente, eu posso criar mais autonomia, mais reflexão, mais habilidades psicomotoras, mais conhecimento, mais atitudes, ou fazer um mix de qualquer coisa dessas. Algumas determinadas habilidades, algumas determinadas atitudes, mas é um termo guarda-sulva, e que ele não tem uma definição tão clara na literatura. Sem fazer marketing, que eu não gosto muito disso, mas fazendo, porque eu sei que tem pouco, tem um capítulo sobre isso, no tratado, no último tratado de fonodologia, que eu sou um dos autores, falo exclusivamente de métodos ativos, na área da saúde, principalmente. Mas dá uma definição, a gente acabou construindo uma definição. Bom, daí, vamos trabalhar um, que é o mais famoso, que é PBE. Eu gosto de usar sigla em inglês, porque na área da saúde, a gente usa basicamente todas as siglas em inglês, então, para mim, não é ABP, é PBE. E é aprendizagem baseada em problemas, não é aprendizado, porque não é uma coisa... Mas é um processo, não é uma coisa estanque, não é uma coisa fixa, é um processo, por isso o aprendizagem, que não é um processo finito. Bom, e aí o PBL, ele foi descrito, a partir da implantação do curso de medicina, de McMaster, no fim da década de 60, no Canadá, por um conjunto de professores, que queria fazer uma escola médica diferente. Um desses professores, o Berros, inclusive, escreve um artigo, depois, falando da taxonomia do PBL, porque existem PBLs e PBLs. Eu costumo comparar PBL com café. Eu tenho café expresso, que é um café forte, com presença, tenho café carioca, a gente chama aqui em São Paulo, descobri, Rosana, que é do Rio, mas o café carioca é um café mais plato, mais, desculpa também, mas é o nome que a gente dá aqui, vocês sabem. É um café mais plato, mais, assim, do ponto de vista, sem graça, né, caramba? É, como os americanos, né, menos personalidade. e tem gente até que serve um cafezinho e dá um chá de cevada, né, que é um café de cevada, então, porque não tem cafeína, tem menos cafeína, etc. A gente chama de café. Então, o PBL é a mesma coisa. Quando alguém fala, ah, eu trabalho numa escola que usa PBL, do que que nós estamos falando, como é que se trabalha lá, quais os constituintes desse PBL que você está implementando, e é aquilo que eu falei, o nosso PBL implementado aqui no Brasil, ele tem muito mais Paulo Freire, do que, por exemplo, um PBL dos Estados Unidos, que tem muito mais esquina, né, mais comportamental, de instrumental, eu diria. Bom, daí, um dos, uma das bases do PBL é dada por Dewey, em 1929, ou seja, não tem muita novidade, não é? Não é métodos inovadores, não é? Porque é uma coisa antiga, que o conhecimento não pode ser transferido, uma base da teoria do Dewey fala disso, que eu não posso transferir, eu não vim aqui transferir o meu conhecimento para vocês, isso não dá, não é? A gente não tem uma conexão HDMI, que eu ligo na minha cabeça, o cabo HDMI, que lhe na televisão, o DVD e a TV, e passa, né, do DVD para a TV de vocês, ou pelo cabo HDMI, que passa dados, som, vídeo, né, tudo junto. O aprendiz vai dominar, ou vai desenvolver, que é a palavra que a gente usa, esse conhecimento, e aqui eu gostaria de trocar também, por esse recurso, que pode ser atitude, pode ser habilidade psicomotora, não só conhecimento, de forma ativa, ou seja, ele vai construir um processo mental, que vai gerar uma retenção, né, uma, uma novas conexões cerebrais, que vai gerar uma retenção, naquela capacidade, de executar alguma coisa. O Piaget, na década de 50, vai dizer, diferentemente de quem escrevia antes, que achava que a pessoa nasce pronta, né, vai que, opa, que existe uma capacidade cognitiva, e hoje a gente vê na neurociência isso, e essa capacidade, ela vai se desenvolvendo, inclusive tem agora umas fotos de neurônio, de conexão neuronal, que na criança de 6 anos, acho, é enorme, e depois, mais tarde, isso vai diminuindo, então há uma poda, neuronal das conexões, mas ela não vem pronta. Então, essa questão do desenvolvimento das coisas, e que a, a criança não é o adulto menor, em que essa era uma ideia corrente antes dessa, desses estudos. Tem gente que ainda acredita nisso, né. A Briner também, na década de 50, no fim da década de 50, coloca isso aí para a aprendizagem de adultos, é muito importante, que eu tenha uma coisa chamada tesão, né, quer dizer, eu tenho que ter uma motivação minha para aprender, para conhecer o mundo à minha volta, e para transformar esse, essa vontade, em desenvolvimento cognitivo, ou desenvolvimento cerebral, e fazer a retenção, e trabalhar. Então, esses autores estão subsidiando o PBL, nas suas teorias de aprendizagem. E eu incluiria aí, que não está nos slides, o áudio, que eu já falei, da aprendizagem significativa. Esse processo, escrito por Dewey, Piaget e Briner, se dá através de conexões mentais, do novo com o antigo. E o que é muito novo, eu vou esquecer. E para eu poder guardar o novo, eu preciso tornar consciente, cortical, o antigo. Então, faz parte do processo, lembrar o que eu já sei, para eu poder acrescentar o que eu já sei, com o que é novo, o que eu ainda não sabia, o desconhecido. E esse processo precisa ficar claro na cabeça dos aprendizes. E aí, completando o que esse grupo daqui falou, qual é o papel do professor? O papel do professor é o papel de facilitador, de infrutor, de guia, de proponente das situações. Então, eu tenho, aqui na medicina, esse é um gráfico da medicina, um botão bonitinho, mas eu tenho Mac Master em 69, eu tenho Maastricht em 74, então Canadá e Holanda, e eles estão em cores diferentes, porque é a influência deles no Brasil, e tem alguma questão, minúcias lógicas de implementação, de diferença de funcionamento, entre o modelo do Canadá e o modelo da Holanda. Só que, como bons holandeses, o marketing deles é muito melhor que o Canadense. Então, as pessoas conhecem muito mais o modelo de Maastricht do que o modelo Canadense. Está em Novo México em 79, faz uma implementação muito interessante de PBL, eles ficam 15 anos, o aluno se matricula, quando entra na faculdade, uma faculdade estadual, ele se matricula, ele escolhe o track PBL ou o track tradicional. para o mesmo curso de medicina, e daí ele vai ter atividades de PBL, ou de aula, e eles fazem uma análise comparativa bastante interessante de método por 15 anos, no Novo México. Desculpa, eu falei Newcastle, eu apontei, errado. É, em 79. Em 78, na Austrália, Newcastle faz uma implementação, então aqui, vende, a ideia, o modelo vende de Mac Master, e aqui o modelo vende Mac Master. Daí tem, Harvard, uma época fez um negócio famoso, só que chamou New Pathways, não era PBL, porque eles tinham que criar a marca deles, não vou fazer outros comentários. E aí, em 97, a faculdade, onde eu trabalhei até recentemente, traz para o Brasil, através do programa da Kerlo, um edital de projeto da Kerlo, o PBL, e aqui mudou de cor, é baseado no modelo de Mac Master, a gente contratou, na época, consultores de Mac Master, teve um que morou, inclusive, um ano em Marília, para ajudar a montar o curso, a partir de 97. Então, a implementação do curso de medicina, em Marília, começou em 97, foi o primeiro curso de gradação, da América Latina, que usou o PBL, como um dos seus métodos. Antes disso, no Brasil, tinha a Faculdade de Saúde Pública, no Ceará, que implantou, na pós-graduação. Daí, no ano seguinte, a estadual de Londrina, implanta o PBL, no curso de medicina, baseado no modelo de Maastricht. Ambas eram, desse projeto da Kerlo, e eles escolheram Maastricht, por causa da proximidade, lógica, etc., do modelo. Então, a gente teve, a partir daí, uma série de escolas, e hoje, a diretriz curricular de medicina, e a Lei do Mais Médicos, fala no uso de métodos ativos, não especifica o PBL, mas, praticamente, todos os cursos, recentes de medicina no Brasil, sim, acho que, nos últimos, não sei, mais, tipo, 10 anos, o Conselho Nacional de Educação, só aceitava, se tivesse método ativo. Daí, em 2014, nessa nova diretriz curricular, precisa ter método ativo. e o programa de expansão das federais, e esses, das privadas, que, recentemente, o ministro assinou 11 autorizações, é obrigatório ter método ativo, também, no curso. Então, existe uma tendência, para isso, e a gente vai ver, até porque, essa decisão, não é só porque é bonitinho. Para mim, é o método mais estabelecido, e eu sou um grande fã desse método. Eu acho que funciona. Eu fui doutor, 20 anos, ou, 18 anos, e eu sou um fã, e eu adoro, e funciona bastante. Quais os princípios que eu tenho no PBL? Além dessas teorias. A questão da comunicação. A comunicação era multilateral, não é que nem aqui, que eu falo, vocês escutam, e só, aqui, a gente até nem, a figurinha de proposta, a gente nem sabe quem é o tutor aqui, o professor, ele está sentado em volta da mesa, e se entrar alguém na sala, que não conhece as pessoas, óbvio que o meu, de cabelo branco, essa coisa de velho, vai saber que eu não tenho 17 anos. Mas, quando eu tinha cabelo preto, não sabia direito, quem era o aluno, e quem era o professor. Porque todo mundo fala, não ao mesmo tempo, que tem homens na sala, se tivesse só mulher, falaria, poderia falar todo mundo ao mesmo tempo, vocês se entendem, e é normal, mas a gente tem uma certa forma de falar, mas ela é multidirecional à conversa, tem toda uma lógica para trabalhar. O problema é o ponto central, o problema é alguma coisa que vem da realidade, normalmente em papel, sexta-feira agora, eu vi uma implementação, onde eles fizeram um filme, que sempre foi o meu desejo, tem um filme do problema, lembrem, ou prestem atenção, que eu estou falando problema, não estou falando caso, tem algumas pessoas que gostam de chamar de situação problema, como lá em São Carlos, porque é uma situação, é uma descrição de alguma coisa, não é um caso, que o caso tem uma diferença técnica em relação ao problema. Mas, de toda forma, é uma descrição de uma situação, de um evento, baseado o máximo possível em situações reais, da prática profissional daquela profissão. Não tem PBL só em medicina, tem PBL em outros cursos de graduação, nas atas, na humanas, etc. Mas, aí a gente vai ter que ver que tipo de PBL é esse. Tem a questão da integração, então, raramente existe o PBL unidisciplinar, a busca é por uma transdisciplinaridade, e aí a gente pode, tem um artigo bastante interessante, do Harden, que fala da escada da integração curricular, que vai desde a disciplina isolada, até a disciplina ou módulo transdisciplinar, e aí você tem vários estágios dessa integração curricular. A tendência é que se faça transdisciplinarmente. Então, o pessoal das atas, que tem uma retenção, um drop-out de uma perda de alunos, e alunos repetentes em cálculo, por exemplo, eu não tenho uma disciplina de cálculo, eu tenho uma disciplina de um módulo que tem integração do cálculo com alguma coisa daquela categoria profissional. Por exemplo, se fosse engenharia civil, eu usaria a disciplina de cálculo junto com o problema de uma ponte que caiu, por exemplo, ou de um prédio que ruiu. E aí, dentro da análise daquela situação, o aluno teria que aprender as questões de cálculo que estão embutidas naquela situação. Então, o grande problema, do meu ponto de vista, é que o aluno não consegue entender por que ele está estudando cálculo, aquela pergunta, mas onde eu vou usar isso na minha vida? Eu não entrei aqui, a gente ouve às vezes na medicina, eu não entrei aqui para ser padre, para estudar filosofia, sociologia, eu não entrei aqui para ser psicólogo, porque eu estou estudando o aparelho mental, o mecanismo de defesa do ego, o médico precisa saber isso, porque, né? Não, só fazer acolhimento, fazer a negociação, a questão do luto, de negação, não muita coisa. A adesão a um tratamento, essas coisas pequenas, colaterais. Mas é isso, cálculo, olha que cálculo, né? Não, porque cai. Quando eu vou fazer um sistema de informação geográfico, eu preciso calcular. Eu vou botar antena de celular, tem cálculo. Eu vou decidir a área de um terreno, tem cálculo. É só por isso. Mas não muito. Então, a busca por essa integração desses conteúdos todos, e ao mesmo tempo que eu estudo uma coisa, eu estou aprendendo a fazer síntese, a me comunicar, a ouvir, a escrever, a respeitar o colega, a respeitar o momento de fala, entender como é que eu estudo, como é que eu aprendo, fazer crítica, né? Por que eu não aprendi tal coisa? Como é que eu posso ajudar o trabalho em equipe? Então, são coisas que elas estão integradas dentro do trabalho com os problemas. E a questão da avaliação, né? A avaliação de estudante, ela, se a gente pudesse fazer isso e realmente consertar, daí é fácil. liga um USB, tira lá o que tem, como analisar, faz outra análise do log, do sistema, faz o debug, vê onde é que está os erros, conserta o programa e põe de volta. Infelizmente, não é assim. Eu tenho que ter modelos de avaliação que vão olhar realmente mais o que é o conhecimento adquirido, as habilidades desenvolvidas, as atitudes desenvolvidas. Então, eu tenho que mudar também o sistema de avaliação de estudante, que é o acessor, e tenho que implementar sistemas de avaliação de docente, de programa, do curso, que é o evaluation. Em português, tem uma palavra só para as duas coisas, e daí gera um monte de confusão. A aprendizagem, eu tenho a questão do conhecimento prévio. Vocês olham essa foto, o que é nessa foto? Não, é um semáforo. Ele tem um formato de um bulheta, porque a bulheta, é o conhecimento prévio, a bulheta controla o tempo. semáforo, fica verde e vermelho. Então, provavelmente, quando ele vem para cá, fica vermelho, eu sei que tem que parar, que é péssimo para os autônicos, mas tudo bem. Ele sabe que o de cima é o verde, e o de baixo é o vermelho. Ele é uma cor só que cai de lá para cá. Não tem problema, mas quem não é autônico, enxerga as duas cores, provavelmente. Aí, eu estou usando o meu conhecimento prévio para uma coisa aqui, para entender uma coisa nova. E daí, eu posso discutir essa coisa nova, e cada um de nós, trazendo o seu conhecimento prévio diferente, vai contribuir para uma discussão onde eu vou elencar um conjunto maior de conhecimentos prévios, e vou elencar um conjunto de coisas que eu não sei, e que eu preciso saber. Então, o trabalho do PBL vai ser, a gente vai ver as fases. E uma outra questão é que eu trabalho com a especificidade codificada. Quando eu trabalho uma questão transdisciplinar complexa, eu ajudo a criar pontas na aprendizagem significativa que vão facilitar codificações diferentes em várias partes do cérebro de maneiras diferentes. Então, como eu vou estudar a questão dos glóbulos brancos, da imunologia, da malária, e eu sei que a dona Joana, que tem um cachorrinho, que é a grande função da vida dela, cuidar do cachorrinho, porque o marido é caminhoneiro e viaja para algumas regiões do Brasil que tem malária, e ela fica só de cachorrinho, eu posso começar a entender as relações entre sociedade, ciências sociais, entre saúde mental, psicologia, biológica, e cada um de nós vai ligar coisas em lados diferentes do cérebro, e vai criar mais laços, mais conexões mentais, facilitando a retenção. quem gosta de animais vai olhar o lado do carinho dela pelo quem gosta de olhar já viveu uma coisa dessa, então cada um de nós vai olhar lados diferentes na mesma questão e vai permitir que mais gente trabalhe entre si. Tem a questão da relaboração da informação. Então, quando eu trabalho com várias técnicas diferentes, em vários momentos a mesma coisa, eu estou aumentando a possibilidade de fazer retenção mental daquilo lá. Então, se eu tenho que desenhar, ler, colar, recortar, conversar, explicar, eu estou trabalhando várias vezes a mesma coisa. Então, no problema, eu vou ler o problema, vou discutir com os meus colegas o que eu li, se eu estou entendendo tudo aquilo, eu passei uma vez. Se eu vejo conhecimento prévio sobre aquele assunto, eu passei uma segunda vez. Se eu vou discutir as relações daquele conjunto de coisas que eu falei, eu passei uma terceira vez. Se eu vou levantar questões de aprendizagem, eu estou olhando mais uma vez, do que eu não sei. se eu estou estudando em casa, eu estou olhando mais uma vez aquele conjunto de coisas. Se eu venho e trabalho com os meus colegas, eu estou usando uma sétima vez aquele conhecimento. Então, eu estou cada vez reelaborando mais ou menos o que vocês fizeram hoje, quem veio de manhã e está vindo à tarde, com os slides meus que viram duas vezes. Deu chance de vocês reelaborarem e até falar coisas conhecidas e desconhecidas diferentes. Bom, e o processo tutorial é esse. O processo de escrito em Maastricht tem sete passos. Então, são conhecidos os sete passos da tutoria. Por quê? Porque na Holanda tem uma musiquinha infantil que a criança dá sete pulinhos, cada pulinho é uma coisa. Ah, vocês estão tirando fósforo? Pode tirar, não tem problema. Mas os slides vão ficar no Ea2 depois, quem quiser. E eu esqueci de novo de falar a questão dos direitos autorais, mas eu volto nisso. Só me lembro. está nisso. Então, em Maastricht tem a musiquinha, são sete passos, então por isso que virou sete, mas pode ser nove, pode ser dez. A questão é que isso aqui é uma técnica. Como técnica, ele está descrito na literatura. Ah, mas eu faço um PBL que é diferente, não tem essa fase. Não é PBL. É outra coisa, você dá um outro nome, ou fala PBL modificado por, porque o PBL tem uma descrição e deveria seguir aquela descrição. Mesma coisa quando eu faço uma cirurgia, quando eu faço uma técnica de implante vegetal, de... enxerto. Enxerto, tem uma técnica. Se eu faço diferente, em uma outra sequência, é outra técnica. Vamos lá. Então, a primeira coisa é ler e esclarecer os pontos desconhecidos do problema. Por quê? Porque todo mundo tem que falar a mesma língua, falar sobre o mesmo assunto. Se tem um termo que é desconhecido para uma pessoa, pode não ser para a outra. Eu tenho na sala de aula várias pessoas diferentes. Ah, outra coisa que eu não falei. Ah, eu vou outro palento. Mas, normalmente, o PBL é feito em pequenos grupos. De 8 a 12. Ou de 7 a 12. Tem grupos maiores, existem grupos maiores. mas o tutor vai ter nada. Até 15, eu acho que daria, assim, bebendo qualidade. Mais de 15 fica complicado. Menores? Hã? Menores? Menores, as pessoas participam menos. O mínimo que eu faço quando tem um grupo é aceitar 5. Menos de 5 fica chato. Fica ruim de fazer. Oi? Eu deveria dividir. você pode procurar para o caso mesmo prazo para diferentes estudos. Então, eu sozinho numa sala de aula. Tem um professor de Maastricht que apresentou num congresso uma proposta dessa. Ele chamou de tutorless PBL. Que não é PBL mais. PBL pressupõe um professor no papel de tutor, facilitador do grupo, para 8 a 15, 12 alunos. Se eu tiver uma sala de aula grande, eu distribuir e os alunos vão sentar, eu não vou estar em todos os grupos. Até existe isso, mas você não vai fazer o mesmo papel. Vai piorar o processo. Você vai ter perda e é diferente. É muito diferente o resultado onde você vai chegar. Mas lá, em teoria, existe a descrição disso na literatura. Eu tenho um certo medo que é outra coisa. Querem comentar mais? Dessa forma que eu estou descrevendo, não. Você poderia trabalhar com monitores ou assistentes docentes. E o DEL vai ter cada um numa sala diferente. Agora, dá para tentar fazer uma coisa dessa, mas você vai ter que ficar percorrendo os grupos e a coisa vai ficar meio solta. E aluno tem uma... Aluno não, desculpa. Ser humano tem uma tendência a trabalhar. máximo ganho menos menor gasto energético. Essa é a tendência. E assim, nós temos um outro problema. A vida tem um outro problema que é o seguinte. Uma laranja podre no meio de um saco de laranja deixa todas elas podres. Podia ser o contrário. Todas as boas deixarem a ruim. Boa, né? Mas, infelizmente, a vida trabalha com uma outra lógica. E daí, se eu tiver alguém que inventou o jeito e hoje os alunos estão fazendo uma sacanagem. Os grupos que trabalham separadamente mandam por WhatsApp as questões para os outros grupos. Aí eles fazem uma média. Não, se o professor é da cardiologia, ele exigiu que vocês fizerem uma questão assim? Não, mas todo mundo vai estudar aquela. Porque ele sabe que o cara estava ligado a uma questão que era importante. O outro não fez essa questão. Ah, mas ele é psicólogo. Então, ah, mas de becalismo e defesa do ego nós vamos estudar. Porque ele exigiu que a gente fizesse essa questão. Então, eles fazem uma média das boas questões e das más questões para eles estudarem. Isso está cada vez mais comum, é uma praga e vai ter que trazer o Wenger para a sala para ver como é que a gente vai mudar o PBL para incluir a comunidade prática. Incluir a questão de grupo. Não sei responder essa pergunta. Esse PBL sem o tutor seria o equivalente ao TBL ou a quantidade de equipes? Não é. O TBL, a lógica e a sequência de coisas é diferente. eu dou conhecimento antes, o professor determina o conhecimento o artigo ou o vídeo ou dá a aula antes. Aqui não. Aqui o professor não deveria determinar nada. O professor, inclusive, não precisa ser especialista na temática que está sendo trabalhada. Porque a temática é transdisciplinar. Então, ele não entrega nenhum material, o PBL mais original, ele não entrega nenhum material para os alunos. agora, tem PBL, a Universidade de Delaware, por exemplo, eu fui olhar os problemas, tem um site que tem alguns problemas, tem lá, no problema, qual é a questão que tem que ser levantada e qual é a referência biográfica que tem que ser estudada. Aí não é PBL, é outra coisa também. Bom, mas aí os alunos do grupo já entendem a mesma coisa, a gente lê de novo o problema e levanta o que eu já sei sobre aquilo lá, o tal do brainstorm, que é livremente colocar no córtex cerebral o conhecimento atual, tornar consciente o que eu já sei daquele problema, daquele conjunto de coisas e eu vou discutir então o problema. Depois dessa fase, onde todo mundo traz o que já sabe, eu vou levantar pontos-chave. Então, esse problema trata do quê? Disso, disso, disso e eu posso fazer mapa conceitual durante esse processo. É uma outra técnica interessante para agregar nesse processo, mas não é obrigatório. Aí, a partir do que eu sei, eu vou levantar o que eu não sei. Então, o que eu não consigo explicar dessas relações que existem dentro do problema? E aí, esse, o que eu não sei, vai virar pergunta ou objetivo de aprendizagem para que eu possa estudar. Normalmente, a tutoria de abertura que a gente chama termina aqui. Na FAMEMA, isso aqui demorava cerca de três horas, porque os problemas são maiores. Em lugar que os problemas são duas, três linhas, a discussão é menor. Esse é o modelo de Maastricht com problemas menores. Aí, fazemos uma avaliação intermediária. Como é que eu fui, eu tenho que aprender a ser crítico do processo, como é que os meus colegas foram no processo, tem critérios de avaliação, e como é que o professor se portou, desenvolveu o processo conosco. O professor faz dele e depois dos alunos. Então, o processo de avaliação, ele é de todo mundo. aí tem uma fase que não vai ser feita na sala, as pessoas vão embora, vão para casa, vão estudar, individualmente ou em grupo. E aí, eu preciso ter a disponibilização de recursos. Mas, que pode ser tudo. Posso ir no fórum, fazer questões para o promotor, para o juiz, posso ir em qualquer lugar, posso ir em uma empresa, posso ir pegar livros, pegar revistas, pegar onde a informação, eu achar que a informação está e eu vou estudar. Normalmente, a gente deixa o que a gente chama de tempo pró-estudo, reservado. Entre uma sessão de tutoria e a próxima, eu tenho, no horário comercial, tempo para ele estudar. Porque se eu fizer PBR e encher depois, ele vai estar quanto? À noite? Não vai estudar. E, além disso, ele não tem vida? Não pode querer fazer curso de inglês, natação, namorar, sair para comer. Não é mais assim. A gente vai ter que trabalhar com uma certa injustiça, com governabilidade. E ele entender que esse tempo é para ele estudar também é um processo. Porque a gente precisa aprender a estudar sozinho, etc. Na tutoria seguinte, eu vou pegar aquelas questões levantadas que eu já estudei e eu vou mostrar para o grupo, vou discutir em grupo o que eu estudei. E aí, que está o X da questão do tutorless? Se a gente faz lá uma combinação caça-palavras, o problema, ao invés de que essas fases todas, o grupo faz um caça-palavras, ah, não, aqui nessa frase o cara quer saber sobre enxerto vegetal. Não, aqui nessa frase o cara quer saber mecanismo em defesa do erro. Não, nessa frase, isso não é PBR, é caça-palavras. É outra coisa. Mas, se eu fizer direitinho, todo mundo estudar, todo mundo estudar por fontes diferentes, um aluno vai começar a falar, mas isso aí que você estudou, eu estudei de forma diferente. Eu entendi de outro jeito, eu entendi o oposto. E a discussão vai ser o crescimento da turma. E o papel do tutor é ficar fazendo perguntas imbecis que são esclarecedoras, mas espera aí, isso que você falou, eu não entendi a conexão disso com aquilo. Eu não entendi o que você falou agora em relação ao que ele falou antes. Mas, explica melhor essa sua linha de raciocínio. Mas, em que artigo ou livro que você leu isso que você está falando? Ah, mas o que eu estou falando é muito diferente do que eu estou falando e eu li do mesmo livro. qual é a edição de livro que você usou? Foi a última? Ou foi uma edição anterior? Não, eu usei uma edição anterior porque na biblioteca não tinha mais nenhum do novo. Então, mas será que é por aí? Será que tem algum, alguém leu algum artigo que contradiz, dizendo que nos últimos anos mudou o que estava escrito, a lógica disso? Então, o papel do professor, ele não vira um abajur que liga e desliga quando é necessário para seguir os passos. Ele é um papel de animador, de indutor, de gestor do processo e de trazer questões que são levantadas e esquecidas. Ele tem um guia, tá, para fazer isso. Normalmente. E aí, se for o caso, a relaboração do mapa conceitual anterior, porque esse mapa aqui novo, com as informações novas, será muito mais rica, muito mais complexo as relações do que o outro e uma avaliação final. Deu para entender os passos? Oi? Um momento da discussão. Se eles tiverem dúvidas, ninguém está falando nada de tudo. Tem uma lógica. Você tira tudo da discussão? Não. Dúvida é falha. Volta para a fase 4, escreve uma pergunta na próxima sessão de escultoria, eles vão ter estudado e vai levantar. Não é papel do professor tirar dúvidas. porque senão eu precisaria de um professor mega master super homem ou super mulher, mulher maravilha. Porque ele teria que saber tudo de um grande conjunto de coisas. Ele não está ali preparado para responder as dúvidas. e a capacitação desse tutor, porque ele não existe, teria que ser muito maior. Mas, esse problema pode ser elaborado de várias formas. Pode ser bem simples de forma que o professor no momento tenha. não é o ideal. Sabe por quê? Porque os alunos vão estudar menos e ficar esperando a sua reação. Inclusive, você tem que ser treinada a fazer cara de Mona Lisa. Porque, se você fizer assim, ele já vai saber que você está dando um feedback positivo. Se você fizer assim, ele já vai saber que está falando besteira. Então, o papel do doutor é o doutor do processo aprendizagem ativa. Quem vai ter que aprender é o aluno. E outra coisa, o que é verdade? Científico. Na área da medicina, e aí, acho que já falei, desculpem, eu tinha usado tantos exemplos, mas é a minha área original, existia toda uma lógica, um trabalho enorme, vocês devem ter tido algum parente mais velho com esse problema, de úlcera do adenal. ter úlcera do adenal era uma droga, na minha vida. Eles tinham que mudar hábitos de vida, tinham que deixar de ser nervoso, tinham que parar de beber café, tinham que parar de fumar, era mudança de hábito. Até que um dia veio um cara num congresso, eu conheci um cara que estava no congresso, o Jorge Guedes, estava nesse congresso, é um gastro, e bombou uma palestra no congresso, porque tinha um ser lá que falava assim, esqueçam, tinha livros e livros sobre isso, esqueçam, é uma bactéria, dá antibiótico, mata a bactéria, acabou, acabou, destruiu áreas da medicina, os cirurgiões gástricos não estão sem o que fazer, não tem o que mudar, estão putos com esse carro, porque acabou o problema, não tem mais pessoa com sangramento grásico, precisa fazer urgência e corta o estômago, é, dá antibiótico, acabou o problema. Então assim, até 10 minutos atrás, era outra lógica, quem garante que agora, o Cris, quem garante que eu não posso amanhã pedir um bebê e encomendar um bebê que nem o gato, vou lá, quero alto de tanto de olho azul igual da mulher ou da atriz e ruivo e vai construir, vamos fazer lá o produto que eu tinha customizado, né, é o que a Mariana Cárcio está falando, né, mais ou menos, em resumo, a geneticista lá da USP. Você está perguntando, como é feita a avaliação? Como é feita a avaliação? Eu tenho as avaliações intermediárias onde eu vou avaliar o processo. Você só interrompeu os seus colegas, você não deixou, né, tem um exemplo, mas você, porque nem te conheço, mas eu vou falar das suas atitudes em relação ao processo, você precisa melhorar a sua capacidade de síntese, você divagou na hora de fazer a síntese, então eu vou melhorar só que a sua dicção pode ser melhor, você for melhorar a comunicação, né, eu não consegui entender o que você escreveu na lousa, se for escrever as questões, não dava para entender, então a gente vai melhorar as questões relacionadas ao processo, eu não consigo entender a lógica que você coloca, a sua lógica, então, e os seus colegas vão falar isso. Ah, o professor fica no celular, enquanto a gente está discutindo, parece que ele não está prestando atenção, né, então, esse tipo de coisa vai aparecendo em relação ao processo, agora, o conhecimento, eu vou ter que fazer um tipo de avaliação específico para conhecimento, tem outros instrumentos, já que o professor não é, não é necessário que ele seja expert no assunto, quem vai fazer a avaliação cognitiva são os experts nos assuntos, então, eu vou chamar quem escreveu o problema, porque não é o grupo de tutores normalmente que escreve, são os experts naqueles assuntos, e eles vão fazer um instrumento de avaliação, uma prova, alguma coisa, qualquer, que avalie conhecimento, e que vá fazer a avaliação de conhecimento, mas triste, por exemplo, tem o teste do progresso, todo mundo faz um teste único num dia único, do primeiro ao sexto ano de medicina, de uma prova só, e aí eu vou vendo como é que é a curva do conhecimento, eu não preciso a cada aula dar uma prova, eu não preciso a cada bimestre dar uma prova, e a prova não é o papel, a coisa mais importante, não é retenção, não é memorizar, não estou valorizando a memorização, mas sim a capacidade daquela pessoa aplicar conhecimento nas situações complexas, então, a lógica também muda um pouco, desculpa, vou, vou, não para de falar sobre o que é isso, e o que é isso, só fazer um comentário sobre isso, a questão da avaliação, acho que, de novo, o Paulo deve ter falado isso antes, eu tive que sair para ir em uma reunião, mas, o foco do PBL não é conhecimento, é uma mudança total de atitude em relação a que competência você espera que esses alunos adquiram, e a capacidade de resolver problemas complexos, ela está posta desde o começo, então, se você vai querer usar a avaliação de conhecimento, não é para ser a avaliação de conhecimento factual, você precisa ir da aplicação de conhecimento, ainda que seja o planilho do aluno que está iniciando, então, essa é uma, a outra área, digamos assim, que a gente tem que se desenvolver como docente, para saber como utilizar a aplicação do conhecimento do conhecimento e não do conhecimento factual, o que pode ser, inclusive, exemplo, manifestações artísticas na área da saúde tem muito isso, você tem que saber, sei lá, o problema, eu sou obstetra, então, é sobre parto, nascimento da criança, você pode propor ao estudante que faça alguma coisa que seja relacionada a isso, alguém pode propor, por exemplo, construir uma cartilha, ou pode fazer um vídeo, alguém tem habilidades para desenhar, ele vai ter que usar, conhecimento técnico para compor aquilo, mas isso pode ser um produto, você define se você aceita isso como produto, tem que ter o conhecimento, mas tem que ter a aplicação do conhecimento, então, é uma mudança muito importante, realmente, um EPBL depois só faz teste, então, mas, outros lugares fazem teste de progresso, que aí é teste mesmo, conhecimento, porém, o mais aplicado possível, mas essa é uma forma de avaliação, não é a única, a hora que você avalia um grupo nessas avaliações intermediárias, você está falando da capacidade de se relacionar em grupo, você está falando da habilidade de comunicação, você está intensificando o pensamento crítico, então, você está andando por outras trajetórias que, no nosso tradicional, para algumas carreiras aqui na universidade, isso acaba acontecendo em iniciativas no paralelo, e não dentro da disciplina ou dos cursos regulares, então, isso tem que ser curricular, isso é obrigatoriamente curricular, porque é direito de todos ter acesso a esse tipo de competência ou desenvolvimento de competência durante a graduação, não é só para alguns, e acho que essa é uma outra questão muito importante para a gente, que todos os nossos 19.500 antes de graduação tenham essa possibilidade. O portfólio também pode ser usado? O portfólio pode ser usado como uma forma de avaliação, o registro das atividades e do processo reflexivo do estudante em relação ao desenvolvimento das atividades e análise e feedback desse portfólio para o aluno. Isso é uma possibilidade de avaliação. Existem vários instrumentos de avaliação onde eu vou fazer um mix. Se eu estou avaliando conhecimento, se eu estou avaliando habilidades psicomotoras e se eu estou avaliando atitudes. Alguns instrumentos avaliam mais ou menos algum desses recursos. E aí eu vou fazer um mix voltado, por isso que eu falei das teorias de aprendizagem, da forma de construção, da lógica pedagógica, da filosofia, que voltado para o foco que é a formação profissional. Por isso que eu tenho que ter clareza, todo mundo do curso tem que ter clareza de que profissional nós estamos formando. Quais as características profissional e vai trabalhar com o quê depois de formar? Em uma forma geral, óbvio, em que a especialidade vai ser depois. Então, oi, claro? Como é que você diz que tem o mapa conceitual que é? Você tem o mapa conceitual? Tem. O mapa conceitual, por exemplo, aquele negócio de teoria de aprendizagem é o mapa conceitual. A relação entre o teórico o conceito-chave e a descrição. Aquilo lá é um relacionamento. E eu vou construindo relacionamentos. Por exemplo, uma pessoa que foi diagnosticada com HIV significa que possui o vírus no seu sangue. Significa que está assustado. Né? Significa que pensar em morte. Ou tem pensamentos suicidas. Agora não mais, mas no passado tinha. Né? E aí eu vou construindo as relações. O pensamento suicida é um mecanismo de defesa. Mecanismos de defesa são eu vou encadeando o meu conhecimento. É uma técnica para fazer o mapeamento do que eu sei. Então, num exemplo de aplicação de PBL eu teria uma doutoria na segunda, uma outra doutoria na terça, na quinta, aqui no lugar em branco eu teria outras atividades e teria dois horários livres para o estudo. A escola não programa nada para fazer aquilo. Está livre. Está aí quem é? O frate jesuíta lá dentro de mim. Dá tempo para a lua estudar? Eu nunca tive isso. Né? O que conta é sala de aula. Eu ensino GLS, cara. Né? Giz louça essa livro. O que conta é horário de sala de aula. Que estudo é essa? Né? O conteúdo. O que ele vai fazer em oito horas sozinho? Né? Não. Aqui é entre uma e outra. Não é capaz. Ele é ignorante. Não sabe nada. Né? Eu vou deixar ele solto? Não. Vamos dar tarefa para ele. Vamos dar as linhas. Vamos dar os artigos para ele ler. Vamos... Não, gente. É isso que não é mesmo. Depois, quando ele estiver formado, quem é que vai pegar na mão e dar comida na boca? Quem vai trocar a fralda dele? Né? Depois se vira? Não. Eu tenho que ensinar a se virar agora na graduação. A mesma coisa de quinta para segunda. Tem mais duas... Dois horários livres para estudar. E aí, aqui, eu vou fazer outras coisas. Agora, se eu fizer outro conjunto, outro módulo com PBL aqui, não está certo. Eu vou ter que ter mais tempo de estudo. Vou ter que fazer outras atividades que não requeiram tanto estudo livre. Ah, mas eu quero... Eu, aluno, quero marcar terça-tarde. Só tem aula de inglês lá no Instituto de Fiche de um curso que eu preciso fazer e é terça-tarde. Tá. Você sabe, então, que terça-tarde você não vai estudar para a doutoria. Você vai ter que achar um outro horário em outro lugar. Você vai trocar. De jeito nenhum. Eu, infelizmente, eu não vim discutir a construção de um coelho para o MPBL. Mas não é caixinha. Eu vou ter que integrar e vou ter que parar com a lógica da menina que saiu, que é o exemplo que eu dei de pegar o livro maior dentro. Você praticamente aqui todos os professores de um curso saiam participando do livro. Isso. Isso. Por isso que eu tenho mais gente para trabalhar. eu não preciso do doutor Leste. Porque o meu, a minha disciplina de deontologia vai trabalhar com a sua de cálculo. Então, em vez de um professor trabalhando naquele horário, eu tenho dois trabalhando naquele horário. A gente já dividiu a turma. E daí eu vou ter mais. E aí, eu não vou dar tudo de cálculo. Não vou dar tudo de deontologia. Eu vou ter que ver. E outra. Não tem mais a questão do pré-requisito. Eu tenho que tirar isso para estudar. Porque essa forma é uma forma que foi organizada em 1930 e 1910 no relatório Flexner para a curso de medicina. E depois todo mundo usa. O que é? Primeiro, e é um patrível da idade média. Primeiro o que é cadeira básica, depois o que é cadeira aplicável. Primeiro o que é normal, depois o que é patológico. Então eu tenho cadeira básica na área da saúde, cadeira aplicada normal, cadeira aplicada patológica, depois prática, que é o estágio cultural e o internato na medicina. Então, essa lógica eu quero. Eu não preciso mais dar cálculo para depois ensinar cálculo de ponte. Cálculo estrutural, desculpa. Eu vou fazer o cálculo estrutural e dentro dele o cálculo. Ah, mas não vê tudo de cálculo em cálculo estrutural. Então eu vejo outra coisa que eu uso o outro cálculo para fazer junto. Então eu vou interligando. A minha parte é de exato. Eu só interpessoal da disciplina de conforto acústico para a arquitetura. E é muito isso. Quando a gente tem... Infelizmente, aqui eu tive ela junto, eu tinha a disciplina teórica duas horas na semana. Peraí, peraí, peraí. O que é o que você estava antes de colocar? Aqui na Unicamp eu tinha duas horas da disciplina durante a semana e depois mais quatro de aplicação e projeto. O nosso conhecimento era muito distinto do que eu percebo dos meus alunos que eles têm quatro horas na semana juntando dois confortos. Então seria meio semestre só de um conforto e eles não têm essa aplicação direta. Por quê? Falta também esse diálogo entre disciplinas que a gente precisa. Como lá não está atrelado, eu precisaria que o professor da outra disciplina aceitasse que no projeto a gente pudesse trabalhar a partir de teoria. Porque isso eu vejo de arquitetos já formados. Quando a gente fala conforto térmico é mais fácil perceber que o condicionado está frio, eu sinto, a luz está incomodando, está batendo. O acústico é o que é mais difícil, é uma coisa muito teórica para os alunos. Se não tem essa aplicação fica muito difícil. E é essa parceria que você estava falando mesmo. É ter um cálculo aplicado na disciplina de montes. É exatamente isso que precisa mesmo. Só que daí é mexer na cabeça o que você está fazendo com o começo. Daqui 4, 8, 10 anos ter um conjunto de professores da universidade mesmo que aceite isso. Eu queria lembrar que a responsabilidade de um currículo de informação não é de um professor, é da unidade. portanto, a mudança não pode vir porque um professor de boa vontade quer fazer. Isso é uma decisão gerencial, o acadêmico, isso é gestão da cadeia. Então, essa conversa que a gente tem tido com coordenadores de cursos e com os diretores de unidade. Vamos discutir que formação de arquiteto eu quero, com que competências e a partir dela será gerada uma proposta de currículo que não é a grade horária, que não é disciplina necessariamente na caixinha, que não é necessariamente vetor T, P, não sei o que, não sei o que. É outra coisa. Vamos fazer esse desenho? A partir desse desenho onde eu quero chegar, voltamos para discutir aí sim o que vai acontecer na prática. E na prática terá que incluir sim, óbvio, um planejamento de quem dá o som, de quem dá a luz, de quem cuida do piso, de quem cuida do teto na sua área. Então, não é possível as pessoas se fecharem nas suas disciplinas, mas não são áreas que se fecham, é que a tradição da instituição é dizer, você é responsável pela disciplina, tal, cuida dela. O espaço de discussão para haver uma mudança que é da gestão do currículo, isso é uma mudança muito importante de prática. E para quem está na gestão mais, quem está nas coordenadoras de cursos, sabe, por exemplo, ele tem que discutir qual vai ser o papel do NDE, do Núcleo Docente Estruturante, que na verdade é um grupo de pessoas que pode ajudar a repensar o currículo baseado em indicadores. Por que a gente faz assim? Podia se fazer assado, baseado na avaliação do estudante, baseado na avaliação do professor, baseado em comandante de critérios. Então, isso realmente não é responsabilidade individual de um docente, não está dentro de uma disciplina. Isso está na gestão curricular, na definição do que se quer pôr o marco. É opcional, é esse que a gente está fazendo o problema. Vai muito além, então, a gente vai se consultar individual de um docente. e o meu objetivo secundário ou terciário aqui é criar essa dúvida na sua cabeça, de todo mundo, para que comece a pensar, mas por que eu não posso fazer isso? E só antes do intervalo, só cuidado com o termo PBL, que ele também, educacionalmente, tem dois significados. Como organização curricular, que eu não conheço na atualidade nenhum curso que está organizado por PBL, então é completamente inadequado falar o meu currículo é PBL. Não, o seu currículo não é PBL, o seu currículo tem um dos métodos utilizados ou PBL. Então, o outro significado termo PBL, organização baseada em problemas, é método de ensino. Eu estou falando nele aqui como método de ensino. Antes da gente falar de aprendizagens por projetos, vamos com ele. e isso, obrigado. Gente, eu troquei os slides, vou voltar nos outros. Por favor, isso aqui é uma teoria de direitos autorais, uma lógica de direitos autorais chamada criativo-commodos. Então, os meus slides, o meu material, tem tudo, estou pedindo sempre com isso, que isso aqui, esse símbolo está dizendo que os slides podem ser reutilizados no todo ou em parte, desde que mantido o direito autoral meu, quando não é meu, está escrito, não pode gerar lucro financeiro, no todo ou em parte, se você usar um slide, já o material resultante disso não pode ser usado para gerar lucro financeiro. Inclusive, uma vez, num congresso, uma pessoa daquelas empresas que filmam, depois vende a vida, o cara decidiu não filmar minha palestra, minha conferência, porque tinha isso aqui, ele não poderia vender o vídeo depois. Entendeu? E não filmou. E qualquer pessoa pode usar à vontade. Então, é o modelo de direitos autorais das minhas apresentações e como eu sou pago com dinheiro público, eu acho que o meu material tem que ser público e gratuito e livre. E a gente construiu um conjunto mais coisa e eu ia aprendendo por causa disso. Então, a aprendizagem baseada em projetos, ela é, de uma certa forma, na sua lógica, muito parecida com a aprendizagem baseada em problemas. Inclusive, na Universidade de Holbrook, na Dinamarca, que é o centro da Unesco para PBL, para educação PBL, e tem muitos cursos da área de exatas que usam, a universidade inteira usa dentro da TIP e PBL, e eles chamam de PBL. Mas eu chamo de PJBL para diferenciar do PBL, porque apesar de ser muito parecido, e contrário aos artigos que eles publicam, eu acho que são diferentes. E aí, numa oficina que eu estava dando há uns 15 dias atrás, um psiquiatra lá de Araranguá fez uma observação que eu achei brilhante. Vou usar aqui o que o Antônio falou, que é o seguinte, O PBL é uma desconstrução. Eu pego um problema e desconstruo. E o PJBL é uma construção. Eu pego um problema e construo alguma coisa para um produto para dar um resultado em relação ao problema. Então, é uma lógica diferente. Por isso que eu gosto de diferenciar as duas, apesar de, na literatura, você achar o PBL como um termo para os dois. E só para também para a informação, o P poderia ter um outro significado. Por exemplo, Patient-Based Learning. Eu não vou tratar aqui. Então, aprendizagem baseada no paciente. É uma outra possibilidade de trabalhar. Então, o que é o projeto? Tem aqui alguns vídeos sobre isso. Eu não vou mostrar aqui os vídeos para a gente não perder tempo, mas depois os slides já estão com a Sueli no EA2, as três apresentações, a da manhã, as duas da tarde, essa é a outra. Mas ele é uma... ele tem uma lógica que eu vou olhar o projeto a partir de um problema. Então, por exemplo, eu gostaria que vocês aqui, alunos, construíssem, alunos no papel de participantes dessa oficina, desculpa, construíssem uma proposta de implantação de aprendizagem baseada em projetos no curso de vocês. Na verdade, é o que vocês vão ter que fazer daqui a pouco. Mas, está aí, a primeira coisa é tentar entender o que você precisa saber sobre isso. Tentar refletir e buscar inovação em relação àquele problema. Tentar pegar as habilidades habilidades do século XXI. Parou de falar aqui. Que a gente já viu quais são as habilidades do século XXI. A gente vai ter que dar voz e poder de escolha para os participantes, para os estudantes. A gente vai ter que dar o feedback e revisão desse processo. Então, o docente não dá o problema e vire-se. ele vai acompanhar o processo de desenvolvimento. Ele vai tornar público o produto. E ele vai dirigir os desafios. O grupo vai ter que saber trabalhar esses desafios. Então, esse conjunto de estratégias ou de coisas ligadas ao problema ele é fundamental. Porque faz parte do modelo de profissional hoje você saber resolver problemas. O que tem se dito? Quando eu aprendi todas as respostas mudaram as perguntas. Dizem na medicina que quando eu termino o curso de medicina 50% da informação já está desatualizada. E os docentes não sabem dizer qual 50%. é o que é pior. Então, a questão não é informar. A questão é formar. O que habilidades eu preciso, que competências eu preciso para trabalhar. Com essa lógica de construção ela vai ser isso. Então, por exemplo, pode ser um problema, um projeto. Eu quero que vocês aqui, eu fiz isso no semestre passado, na disciplina de fisiologia, eu dei disciplina de fisiologia na fisioterapia lá de Algaraguá, façam um vídeo para ser postado no canal do YouTube sobre uma determinada tema. Cada grupo de alunos tinha um tema diferente. Na verdade, eu fiz o semestre retrasado na imunologia, não na fisiologia fisiotrológica. Então, o aluno tinha que aprender a temática para poder fazer a aula. Tinha que aprender como fazer um plano de aula para poder fazer a aula. Tinha que aprender as técnicas de filmagem, de edição de vídeo, de sonorização para fazer a aula. Tinha o desafio, vai fazer uma coisa boa igual o canal do YouTube. Então, tinha uma série de coisas que ele precisava saber. Era muito melhor do que, eu achei, o diário que deu trabalho. Mas, era muito melhor do que fazer um seminário lá na frente. Vai lá, faz um powerpoint e apresenta isso. Teve gente que usou animação, teve várias coisas diferentes. Teve gente que ficou uma droga, porque não se dedicou e porque eu errei. Eu fiz pouca revisão do processo. Então, eu também aprendi a importância de todos esses fatores. E aí, eu vou até mostrar o que eu encontrei depois para fazer a revisão. Então, é um momento onde os estudantes põem a mão na massa e têm que entregar um produto diferente do PBL, onde eu não tenho produto. O produto do PBL é a reconstrução do conhecimento e a reelaboração do conhecimento. Aqui, eu tenho um produto ou serviço. Vocês vão fazer o protótipo de um carro à energia solar. Vocês vão fazer o desenvolvimento, eu pedi agora para a disciplina, agora não, semestre passado, na disciplina de biossegurança, fazer o análise de risco e o mapa de risco das unidades básicas de saúde do município. Então, cada grupo pegou uma unidade e teve que aprender as questões de biossegurança, N.A. 32, uma série de coisas para fazer o mapa de risco da unidade. Tinha que apresentar no PowerPoint, então teve que aprender a fazer desenho, PowerPoint no Word, teve que aprender a fazer desenho, teve que entender uma série de coisas, teve que conversar, teve que resolver como é que o grupo ia para lá, porque algumas unidades eram mais longe, um grupo até teve e ia de balsa, porque tinha que atravessar um rio, não pôde voltar porque a balsa tinha parado de funcionar, teve que achar uma ropa alternativa, então até isso fez parte do aprendizado de alguns grupos. em algumas universidades mais ricas do exterior, cada grupo de PJVDL tem uma sala onde ele deixa o material, as coisas escritas na lousa, porque quem faz projeto sabe que as fases do projeto são demoradas, são complicadas, então tem até um espaço físico para fazer isso. e eu fico imaginando, eu vi uma propaganda de uma universidade, que eles faziam isso interuniversidades, vocês aqui com o poder do Nucan, podem achar parceiros, vocês são de que área? Geologia, a geologia, daqui pode pegar a geologia da Universidade de Osaka, a geologia da Universidade de Nova Delhi, a geologia e fazer um projeto interdisciplinar, interinstitucional, global. E aí vê, os alunos vão ter que se dividir e fazer isso, é possível. então eu teria mais docentes trabalhando e aumentar a internacionalização e aumentar a capacidade de etc. Bom, então o PJBL ele tem sete fases e sete coisas essenciais. As sete coisas essenciais é o que eu acabei de fazer, aquele slide anterior, então o que é necessário saber, os alunos vão ter que apontar as coisas e com a ajuda do docente, eu quero saber, normalmente tem uma questão que direciona o trabalho, por exemplo, e aí eu posso usar esse modelo, eu uso esse modelo no exterior em criança pequena até pós-graduação, na pós-graduação, até mais ou menos isso que a gente faz, o doutorado, o mestrado, é quase isso aqui, mas de uma outra forma, uma outra estruturação. Mas eu tenho uma questão norteadora, no trabalho, eu dou voz e possibilidades de escolha para os estudantes, as habilidades, a questão da inovação, feedback e tornar conhecido, então eu posso fazer eventos no final e tornar público, e aumenta inclusive o currículo dos meus alunos, porque eu faço uma feira ou um seminário e eles passam a ter publicação no seu currículo, então desde o começo do curso eu posso ter alunos com publicação que melhora a questão curricular deles também. Então, o passo é construir uma questão norteadora que vai ser o problema, que vai criar o problema, fazer uma introdução do desafio, então vou fazer uma atividade que vai mostrar essa questão norteadora, como é que vai ser trabalhada, desenvolver expertise nos assuntos que serão trabalhados, então tem uma fase onde eles vão ter que aprender, isso aí pode ser autodirigido ou pode ser com a ajuda de outras atividades didáticas, uma aula, uma vivência, alguma coisa, fazer, executar as questões do desafio proposto, fazer um debriefing, olhar o que está certo e está errado, e aqui eu posso ter um professor trabalhando nessa fase de formas diferentes, posso ter trabalho isolado de cada grupo, e posso ter trabalho colaborativo entre os grupos e posso inclusive usar experts nos assuntos para poder dar feedback para os alunos, professor, então não precisa ser só o professor, mas o professor nesse modo, nesse método, desculpa, tem um papel de saber muito mais do conteúdo do que no PBL, então essa é uma outra diferença, para mim é importante, porque eu sou gestor, eu preciso saber quem eu vou colocar onde, e a resposta, como é que foi então respondido o desafio, e fazer uma avaliação somativa para decidir se esse aluno progride ou ele é retido e tem que refazer tudo, então, sete passos do aprendizagem baseada em projetos, lá o currículo que a gente propôs para a medicina de Araranguá ele tem dois eixos principais, aliás, três eixos principais, um eixo, que é o eixo que a gente vai usar método do PBL, onde o aluno vai trabalhar por ciclos de vida, cada semestre do curso a gente está trabalhando um ciclo de vida, os últimos dois é uma coisa mais genérica, então no primeiro e oitavo são ciclos de vida, dentro dos ciclos de vida eu vou colocando as temáticas que serem trabalhadas em cada semestre, daí cada semestre eu tenho lá um conjunto de temáticas, eu vejo o tempo do semestre, 18 semanas, em 18 semanas quantos problemas eu posso ter? 11, 12, porque é abertura, fechamento, fechamento, então eu vejo lá o tamanho do problema, dá para ter 12, daí eu pego aquelas temáticas e divido as temáticas, esse problema vai trabalhar com essas temáticas, o outro eixo chama comunidade, nesse eixo comunidade eu vou trabalhar em projetos, no primeiro semestre os alunos vão para uma área, em alguma outra escola que eu ajudei aqui em Votuporanga, eles fazem a área de o CRAS, assistência social, então faz também a intersetorialidade no curso, aí no CRAS eles vão conversar com adolescentes que tem problemas, problemas, e que vão ao CRAS por alguma razão, então eles vão aprender a fazer diagnóstico em saúde e fazer levantamento de necessidades e escuta e sims, daí no fim do semestre tem uma questão que é a questão que afeta aqueles adolescentes, para um grupo vai ser gravidez, para outro grupo vai ser uso de drogas, violência doméstica, não me importa, o que importa é ele aprender a fazer o processo, segundo semestre, ele vai fazer um planejamento de uma ação educativa, e aí ele vai passar o semestre inteiro planejando a ação que ele vai fazer, terceiro semestre, ele vai executar a ação educativa numa escola, em intersetorialidade, em outro setor, aí vai aplicar para que o adolescente, e aí vai ser antes de adolescência, vai ser ensino fundamental, para que quando aquela criança chegue na adolescência, não tenha aquele problema de saúde, então ele passou dois, três semestres fazendo educação e promoção de saúde, planejamento em saúde, daí no quarto semestre, ele vai fazer cuidado coletivo, como o ciclo de vida é homem, ele vai fazer cuidado coletivo em homem, então vai para uma área, um bar, vai levantar a necessidade de saúde daqueles homens, e propor uma ação coletiva de saúde, então vai fazer cuidado coletivo em saúde de homem, vai fazer e vai avaliar, num semestre, já gastou três aprendendo a fazer no outro, no próximo semestre, não vai fazer legal, no próximo semestre, cuidado coletivo em mulher, que o ciclo é mulher, então vai fazer a mesma coisa para a mulher, para aprender bem, vai fazer mais um semestre cuidado coletivo de idoso, aí fez três semestres de cuidado coletivo, sétimo semestre, então ele fez promoção, educação, cuidado coletivo, vai fazer gestão, e no oitavo semestre vai fazer vigilância em saúde, porque ele vai fazer cuidado da saúde individual no internato, então é aprendizagem baseada em projetos durante oito semestres, tem a questão norteadora, tem o objetivo, o produto esperado, e o terceiro eixo é de habilidades e humanidades que vai trabalhar com uma outra lógica, então é assim que a gente montou o nosso currículo sem a previsão de aula teórica pré-programada, não existe no projeto pedagógico, este momento, esta ação será uma aula, óbvio que pode ter aula, então aqui, algumas diferenças do projeto em si, de trabalhar com projetos e com aprendizagem baseada em projetos, o projeto ele é suplementar a imunidade, não é o foco da unidade inteira, a tarefa é baseada na direção do que o professor diz, aqui não, ela está aberta e envolve uma questão a ser resolvida, a aprendizagem de projetos é um time que trabalha junto, aqui tipicamente é uma dupla ou é individual, é feito individualmente em casa, aqui não, é feito junto com o professor dentro de sala de aula, o projeto inclui a questão, a reflexão sobre a vida e a criação de um produto, a aprendizagem baseada em projeto, aqui é só focado no produto e o produto pode ser qualquer coisa mais aberta, e por aí a foto sombra, aqui não está relacionado ao mundo real, o projeto, e aqui não, está relacionado a uma situação real, normalmente é para resolver uma situação real que está no entorno ou próximo dos alunos, mesmo no ensino da educação infantil, eu posso usar na internet um daqueles sites, filmes bem legais, tem vários TED Talks sobre a aprendizagem baseada em projetos, se você colocar PBL, não tem sobre problemas, mas tem sobre projetos, e essa eu achei na internet, nesse site aqui, uma professora americana que tem uma aula de uma hora mostrando como fazer isso, e ela usa este formulário aqui que eu achei bastante interessante e ajudaria, então você coloca que produto final para cada fase, que resultado você espera ou meta, que pontos de verificação ou de avaliação formativa são seus critérios de avaliação, e que estratégia educacional você está imaginando que os alunos vão usar, e ela pega uma aula dela e explica passo a passo o que ela vai fazer, é bastante interessante e me ajudou bastante a reflexar o modo de implantar o PJBF, e aí a tarefa é, eu tinha programado, não sei se a gente pode fazer, como é que está de tempo, 10, 10, então, não dá para fazer a planilha, eu tinha colocado 40, mas dá para vocês pensarem um pouquinho e conversarem, não vamos fazer um snowball, é mais um processo de reflexão, acho que valeria a pena quem é do mesmo lugar, do mesmo setor, uma área, poderia fazer, sentar junto e dar uma pensada, será que eu posso usar esse método no curso onde eu estou? Em que situação? Acho que respondendo isso, pode ser juntar em todas as áreas de avaliação, processos, e o que mais? Gente, eu preciso fechar a nossa oficina, vocês viram que eu me animo, eu não vou falar muito dessas coisas, o que eu queria falar para vocês, acho que é interessante até lembrar isso, eu queria mostrar, esse artigo, que foi fundamental, que é uma revisão sobre a efetividade da aprendizagem dos métodos antigos, então, na área de ciência, engenharia e matemática, então, é uma comparação, uma revisão sistemática de 2014, que é uma meta-análise de 225 estudos, a comparação é o nível de desempenho e a taxa de insucesso entre a questão da aula tradicional e a questão da aprendizagem ativa, e eles viram que há um prejuízo aos alunos quando eu uso o ensino tradicional, quando a gente tem pouco tempo eu não vou me deter a isso, tenho o link do estudo, e a conclusão dos pesquisadores é que se fosse, então aqui, ele tem mais taxa de insucesso quando é aula do que quando é método ativo, e a conclusão é que se fosse um estudo de drogas, a FDA proibiria as aulas tradicionais porque faz mais mal a saúde, né, então é realmente assustador que a gente sabendo disso e a gente sabe disso porque a gente já foi aluno, já viveu isso, não dá pra, então ó, é uma em vezes meia mais propenso ao sucesso se for comparado aos métodos ativos, não é muito ruim a aula tradicional como técnica te ensina a aprendizagem infelizmente metade da sala não viu isso mas pode ver a gravação por favor obrigado por assistir o que você perdeu então seria suspenso porque o grupo estaria fazendo mal e a gente teria lá nos Estados Unidos tudo vir a custo né, uma economia de 3 milhões e meio de dólares por causa disso né, mas meia você não vai ter muito dinheiro jogado fora porque a gente não quer mudar né, não deixa o fradizinho morrer sossegado gente, era isso obrigado por terem ficado até o final obrigado por assistir e ir lá longe vou continuar recebendo feedback Ah é e aí ele anda perguntando assim Project Based Learning PJBL tem chance de ser implantado aqui eles fizeram uma pergunta pra mim que eu também acho que é legal responder diferente do PBR que eu conto indico pra disciplinas isoladas PJBL pode ser aplicado pra disciplina isolada deve deve não mas pode ser ele não tem o melhor benefício mas é legal e é possível eu acabei fazendo isso já e dá pra fazer então é uma possibilidade mais fácil e estamos abertos a perguntas e vejam o site deles que parece ser bem legal bom é parabéns pela palestra pela aula peraí a palestra é realmente parabéns pela aula e palestra bom eu tenho umas reflexões para ser levantadas em relação ao primeiro você falou do papel transdisciplinário do professor eu acho que é um conceito bem interessante de ser trabalhado mas a gente já tem o primeiro problema que é o processo seletivo de contratação de professor hoje a gente tem um professor que dá um exemplo meu eu sou formado em educação física com doutorado em biologia molecular ou seja um doutorado na área de ciências biológicas e em determinados concursos eu nem posso mais prestar concurso porque eles pedem graduação em educação física doutorado em ciências da saúde ou seja não posso e por outro lado eles pedem graduação em ciências biológicas com doutorado em ciências biológicas então sim aquilo que eu brinco eu já não posso mais nem tentar concurso futuramente dependendo da maioria das universidades então já mata esse papel do professor trans primário a segunda reflexão que eu quero levantar é aproximadamente aí 60 anos a gente tem esse BBL que você falou que foi fundado no Brasil em 97 97 97 depois que chegou no Brasil quantos cursos em ele a gente tem não sei se você tem esse conhecimento de BBL no Brasil se está acontecendo um crescimento não é parte da DCM da medicina então medicina é quase que obrigatório e as outras categorias profissionais da saúde estão mudando a DCM então isso está entrando métodos ativos estão entrando nas outras categorias da área da saúde certo e não sei se você já tem isso que é bom desse BBL com relação às avaliações de um curso por exemplo do ENAD e a última questão é para você fazer uma reflexão de como você vê o professor nas próximas três quatro regras você acredita que vai mudar só não sei a gente tem pouco tempo infelizmente mas estou à disposição de contato de comunicação vai mudar o papel espero que mude todo mundo mate o de um francesco jesuíta acho que vai ter uma pressão enorme já está tendo os alunos não aguentam e estão reclamando e vai ter cada vez mais isso a questão a questão repete para mim da avaliação do processo de avaliação do ENAD tem influência tem influência positiva mas o foco não é o ENAD não é tirar boa nota numa avaliação mas sim ser um profissional qualificado de acordo com as necessidades da sociedade a literatura internacional mostra de modo geral o PBL Problem Basic Money ele não é um método de aquisição de conhecimento portanto uma disputa por conhecimento métodos tradicionais desempenham um pouco melhor entretanto o desempenho na prática baseado nas outras competências se sobrepõe e acaba compensando essa pequena diferença cognitiva que na verdade o cognitivo sempre tem eu acho que se você pega revisões gerais é isso no Brasil a experiência de PBL Problems está muito mais na área da saúde do que qualquer outra área que a gente saiba as escolas tradicionais tradicionais em PBL como por exemplo Marília tem um excelente desempenho nestas provas cognitivas padrão agora veja a diferença na medicina o PBL é um eixo mas existe um eixo muito importante project na verdade que é a aprendizagem na prática quer dizer essa exigência você aprender no mundo prático essa pra mim é uma grande virada que tem que acontecer aqui nos nossos cursos não na saúde que já é uma demanda de licença mas nas outras áreas mais lindas o nosso aluno de graduação não aprende baseado nas demandas da prática ele não tem um mundo que tem um mundo real muito pouco ou então é o dedinho que não dá que é muito pouco e isso faz a diferença eu queria eu queria convidar todos pra olhar um site de uma sociedade que foi criada esse ano que é pancpbl.org eu faço parte vai ter um evento em fevereiro na Califórnia eu tenho a sorte de ter sido convidado a integrar a primeira diretoria eu faço parte do board dessa associação internacional e é uma associação internacional que reúne pessoas do mundo inteiro que trabalham em PBL e teram vários significados então vários PES então é pancpbl.org e esse evento é um evento tradicional teve inclusive tem que falar no Peru um ano em 2006 e eu gosto muito porque realmente tem muita coisa interessante o ano passado foi aqui em São Paulo no Centro Paula Souza em São Paulo no Centro Paula Souza gente a gente precisa os funcionários precisam ir embora eu vou fazer só mais dois comentários alguém aqui falou do Team Based Learning eu não sei se quem ficou aqui sabe do que se trata Team Based Learning só por cima de novo o Google explica tem mil alunas mas acima de tudo o Team Based Learning foi criado na área de administração para lidar com classes de 250 então o pessoal estava discutindo isso a gente tem disciplina com 50 com 60 com 100 você consegue fazer coisas ativas através de TBL que é basear com o professor que é baseado em o aluno precisa olhar conceitos fora da sala de aula traz para a sala de aula um certo conhecimento que eu checo e que depois ele checa com seus colegas e daí eu aplico o conhecimento então a lógica da aplicação do conhecimento é que tem que estar na base então nós vamos fazer um dos nossos dias vai ser TBL e alguém falou de portfólio que é um outro método de avaliação que brasileiro gosta norte-americano detesta porque é muito qualitativo europeu gosta que é você juntar produtos do seu conhecimento vai gerando produtos como se fosse um portfólio de fotografia e a evolução disso e a reflexão sobre os produtos pode gerar uma avaliação muito boa a gente tem usado bastante na saúde e é muito muito interessante particularmente quando o aluno está muito no mundo prático isso é essencial é muito qualificador do processo de organização porque exige a reflexão porque o segredo na verdade está na reflexão a palavra certa é reflexão pendura na geladeira é essa que muda tudo Paulo muito obrigada já gastou todo o verbo vai guardar sua voz para amanhã que amanhã tem mais o dia inteiro muito obrigada para os resistentes estaremos aqui para as próximas edições não é Sueli obrigada Sueli e a outra obrigada Aplausos 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 Aplausos